Fala, Matheus Starling aqui para mais um Starling Cache, e como sempre tem alguém especial aqui, vocês pediram pra caramba ele, então eu trouxe, super guitarrista, do meio gospel, toca no secular também? Não, não, beleza, do meio gospel, professor, empreendedor, eu tenho muita coisa legal para a gente trocar ideia hoje, ele aqui, Leandro Esteves. Só alegria, meu velho, que honra, gente, que honra estar aqui, sou fã desse cara aqui, além de um baita guitarrista, um baita empreendedor, então uma honra imensa estar aqui, meu velho, e não sei nem o que eu estou fazendo aqui, depois que eu vi quem esse cara já trouxe aqui, eu falei, meu velho. Ah, cara, foi o que eu falei pra ele, eu admiro pra caramba o trabalho do Leandro, cara, acho muito legal, a gente tem uma sinergia, né, não somente acho que de som, de gostar de coisas talvez parecidas, mas também de levar a carreira como um artista, né, nós somos artistas de uma maneira diferente, não é um artista que está cantando, mas nós somos artistas porque a gente, nós somos responsáveis pela nossa arte, por nosso som, quando a gente coloca vídeo, quando não coloca, não coloca na mão de ninguém pra fazer pra gente. Exatamente. Eu acho que essa é uma pauta legal que a gente também vai trazer hoje aqui pra vocês, principalmente quem quer, ou já é profissional, ou quer se tornar um músico profissional, então tenho certeza que vocês vão tirar proveito. Antes, falar do nosso patrocinador aqui de MC Academy, a faculdade de música australiana, você pode ir pra Austrália estudar engenharia de som, fazer música pra games, cara. Que legal. É, música pra games, performance, todos os instrumentos, então tem muita coisa legal aqui na descrição do vídeo, vocês podem ter mais informação, podem entrar em contato com a gente também, que a gente ajuda vocês nesse processo, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto, que vocês sempre deixam na confiança, e comentem, galera, o que vocês têm dúvida, o Leandro depois vai entrar aqui pra ler o comentário de vocês, quer saber mais alguma coisa do Leandro, o que vocês estão achando, sempre legal saber, o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão curtindo, tenho certeza que vocês vão curtir tudo, próximos convidados, vocês que pediram o Leandro, eu ia chamar o Leandro, tá gente? Mas vocês pediram o tanto que eu vou, eu vou chamar logo. Então, nossa, vamos começar. Pô, Leandro é de Petrópolis? Petropolitano. Petropolitano, ou seja, não é, não tá no centro, tá perto, mas não tá no centro, a gente tava conversando aqui, porque eu também sou de Cabo Frio, e tem muito esse questionamento, né? Pô, você tá na cidade distante, dá pra ser músico profissional lá, não dá, enfim, você mora lá, mas tem que vir aqui pra fazer muita coisa, né? Então, vamos começar, cara. Fala um pouquinho de como foi o seu começo lá em Petrópolis, já indo pro que interessa, que é os primeiros trabalhos profissionais aqui no Rio, fala um pouquinho pra gente. Eu sou querido da igreja, né? Que igreja? Na época, eu tocava na igreja Evangelho Quadrangular. Certo. É. Tocava lá nos cultos das irmãs, hoje a galera só quer tocar no Onde Tem Luz, cada coisa boa. Mas era no culto das irmãs, que começava num tom e ela passava por todos eles, que a gente costuma brincar que é o nosso baile, né, velho? É a faculdade. É a faculdade, cara. Eu comecei ali, venho de uma família de músicos, né? Meu pai é baterista, minha mãe é pastora, né? Toquei muito na noite, você falou dessa coisa do meio secular. Secular, é. Toquei muito na noite durante um bom tempo, né? Porque, cara, eu... E pubs, assim? Pubs? É, bar, pubs, exatamente. Boates, assim, né? E depois a gente pode até fazer um papo legal sobre isso aí. Interessante, né, galera? Hoje tem muito essa coisa de e aí, bicho, toca, pode tocar na igreja, pode tocar na senhora. É o papo que todo mundo... Aham. Mas eu comecei a tocar guitarra com 14 anos, né? 14 anos. Teoricamente nem é novo, né? Porque eu tocava um pouquinho de bateria, mas me interessei... Tocava um pouquinho de violão. Me interessei em estudar com 14 anos, né? Só que quando eu me interessei, eu me interessei de verdade. Meu pai é músico, tipo assim, moleque, toca aí, eu me amarro nessa parada também. E você, mas como que você começou a tocar guitarra? Foi eu tinha um professor de cara ou era aquele catando pedacinho? Catando pedaço, até que eu comecei a estudar com um amigo, Nathanael. Todos os abraços. Sempre falo dele, porque foi um cara que me inspirou muito ali. Me mostrou os primeiros caminhos, né? Me mostrou os primeiros caminhos, assim. E dali pra lá, teve uma hora que eu entrei naquela fase do rock, né, cara? Aquela loucura de descobrir os caras do rock. O Eng Malmussen, Steve Vai, esse aqui é tocar aquele negócio a mil por hora também. Isso é legal porque te desperta uma vontade muito legal de querer tocar guitarra. Vamos dizer, eu comecei por essa coisa bem do rock. Não sei se você comecei pelo rock também. Mas eu também. Pelo rock, né? Isso incentiva muito a gente a querer tocar guitarra, né? Sim. E quando eu comecei a querer tocar guitarra e adquirir uma técnica, você tem que ficar muito tempo com o instrumento na mão, porque eu queria tocar aquele negócio. Então, era 12, 10 horas com o instrumento na mão. Então, dos 14 ao 17, eu fiquei muito com a guitarra na mão. Aí, com 17 anos, eu fui convidado pra dar uma escola de música. Só que eu tinha um problema. Eu tinha muito a guitarra na mão. Só que eu não sabia muito o que tava acontecendo ali. Eu lembro quando a gente tem na escola, assim, foi uma barata porque o cara falou assim, pô, legal, Leandro. Mas o que é isso? Eu falei, não sei. Ele veio com um livrão, assim, cara, pra mim, da Musearte. Falei, cara, estudo isso aí. Pra quem não sabe, a Musearte foi uma escola, eu não sei até quando durou, mas eu tenho uns 20 anos que já deixou de existir. Mas foi a primeira escola, eu acho que no Rio de Janeiro, ou uma das primeiras, de trazer, tipo, o método da Berkeley, né? De Argonia, que era uma coisa muito escondida, né? Era uma coisa distante. Então, eu não lembro quem trouxe a metodologia, mas, enfim, acho que foi o Sérgio em nível último. Eu não... É. Todo mundo fala dessa época muito porque era difícil ter acesso a isso, né, cara? Aí chegou um cara, essa pochinha da engraçada que circulou. Não. Todo lugar, o gente... Não era o original, tá? Todo mundo copiou aquela parada, né? É verdade. Aí, bicho, eu lembro que nessa época o presencial era muito forte, assim, né, cara? E eu lembro que eu já cheguei com o cara já botando, tipo, 10 alunos, 15 alunos. Falei, meu Deus, e agora? É legal conseguir um dinheirinho ali e tal. E, cara, eu lembro de estudar um negócio. Um dia anterior, eu vou passar pro aluno no próximo dia. É loucura? É loucura, mas te dá uma pressão, né? Sim, sim. Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. E fui pra cima. Comecei a dar aula e não sei estudar muito esse negócio aí. Ficava lendo aquele negócio, aprendendo. Aí tinha as pessoas que já sabiam mais de harmonia. Cara, não tô entendendo isso aqui. O cara me ajudava, né? Sempre tive uma galera que me ajudou muito ali. E foi assim, cara, o começo, né? Então, desde nisso, então, também, você já se interessou por dar aula, né? Sim. E lá em Petrópolis? E isso é um negócio engraçado você falar do negócio de dar aula. A gente vai entrar mais nesse assunto, mas... Eu dei tanta aula na minha vida que chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu nunca mais quero dar aula. É, porque eu fiquei muito tempo dando aula. Sim. E lembro de ter muito... Escola de música, você não tem controle. O cara vai jogando... O dono vai jogando aluno pra você, né? E a escola de música era a maior escola da cidade. Então, cara, chegava aluno, aluno, aluno e eu não tinha muito tempo pra mais nada. O tempo que eu queria estudar eu tava tinha que ficar dando aula. E, às vezes, dando aula pro garoto que o pai dele... Sim, sim. Botava ele... O moleque não tinha a menor vontade de tocar guitarra, mas o pai dele, pra se ver livre dele, botava ele na natação, duas, três, no tênis e no quatro, o moleque ia lá... Aí eu chegava com o cara na cara assim e ficava lá pra mim. Aí eu comecei a ter uma trauma dessa parada. É, mas quando você não dá aula pro seu público ideal, né, cara, você traumatiza. Traumatiza. Mas, enfim, você superou isso aí. Superei. Aí, nessa aí, você tava dando aula, tava já tocando, você falou em bares, tipo de coisa. É, logo depois... Porque você começa a tocar, começa a precisar falar, pô, tem um cara aí que tá fazendo um som, não sei o quê. Tudo lá em Petrópolis. Tudo em Petrópolis. Tudo aconteceu ali. Aí começou a oportunidade. Pô, bicho, vamos fazer uma parada lá. Aí tu toca. Aí tu começa a sentir, ter o gosto de estar no palco, porque só tá dando aula. Aí, de repente, pô, legal tocar. Aí tu entra no circuito de tocar na noite. E era louco que eu dava aula, tipo, sexta-feira. Ia tocar, sacava de casa cada dia da manhã e oito horas eu tinha que entrar na escola pra dar aula. Né? Mas é uma loucura que vai te formando, né? Sim. Aí, nessa época, você tava dando aula, tava tocando, você tocava na igreja também, regularmente? Quando eu comecei a tocar na noite, automaticamente, eu já fui parado, já fui... Expulso. Pro banco. Exatamente. Eu fui parado de tocar, porque a galera já começava, pô, mas tá tocando lá e tocando aqui, bicho, vai dar errado. Aí chega assim, e fala assim, pô, Leandro, a mãe pastora, né? Nossa, tu estamos sabendo que o seu filho está tocando à noite com cabelo grande e brinco. Nossa. Alguma coisa vai acontecer. E meus pais se amarravam, né? Tem que tocar mesmo. Minha mãe e meu pai sempre foram muito relax, né? Tem que tocar mesmo. Traziam um negocinho pra casa, um dinheirinho, ajudavam. Como é que não? Tô trabalhando, gente. É porque aí tem aqueles memes de realidade expectativa, né? Expectativa, é. Aí, tipo assim, né? Expectativa. Você tá indo lá, usando drogas, com um monte de mulher, assim, champanhe, né? Nada disso, né? Aí o cara tá lá, sobe, toca, vai embora. Né? E é isso, né? Exatamente isso aí. Bicho, chegava, tocava e mora pra casa, bicho. A gente pode falar mais sobre isso? Vamos falar depois sobre isso, sabe por quê? O Dudu, o Dudu Castilhal veio aqui, né? Ah, legal. Nossa, bicho, a galera... Pô, e o cara toca com a Anitta, né? O cara toca com a Anitta. Aí a galera... Não, mas é engraçado, porque, cara, você senta pra tocar, pra conversar com o cara, você conhece ele, e ele é o cara que ele chega, toca, vai embora, é um cara que tem um comportamento humano, pô, cara, que é um moleque que brilha lá, fazendo as paradas, sabe? Ele tá indo, e tá sendo luz ali, sabe? Coisas várias. Mas a galera não entende isso, a galera acha o seguinte, cara... Religião, né? Sabe o que acontece, cara? Alguém vai tocar com a Anitta. Você prefere que seja um cara que vai tocar com a Anitta, vai cagar tudo, ou você prefere que seja um cara que vai pra lá e deu um testemunho, né? Isso que a gente tá fazendo aqui, não é? Exatamente. Não é fazendo o reino de Deus na Terra? Então, você não acha que isso é melhor? Eu acho que é, né? Não, eu acho que é melhor fazer o reino de Deus na igreja. Porque o pessoal, porque hoje em dia o reino é só na igreja, né? É. Saiu, ninguém começa a te bater, você não pode, você não pode. Enfim, mas aí, então, eu entendo tudo, gente. Hoje, eu também não gosto de entrar em certos debates. Sim. Eu já entrei muito em debates, adorava debater, acho que sempre foi com o nome mais velho, tá com uns anos. Tô quarentola. Quarentola, tô quarenta e dois. Cara, três filhos, pô, coisa pra caramba pra fazer, não dá mais tempo pra ficar no debate, né, galera? Mas se quiser pra debater aí, a gente fixa o melhor comentário aí. Existe um problema muito sério também, às vezes a pessoa comenta e um cara que não tá nesse universo, né? É igual que o cara comentar numa coisa que ele não sabe. O cara não tá no palco, ele não tá lá, então ele deduz alguma coisa, ele acha alguma coisa e fala. Cara, quer comentar sobre isso? Quer? Conhece músico? Vai na noite com o cara. Claro, tomara que seja um cara que realmente desceu. É, não, eu vou te dizer, cara, eu falei com ele, eu falei, cara, eu não tocaria com a Anitta. Falei, eu não tocaria, cara, mas eu julgo zero pra tocar com ela e tem vários artes. Por exemplo, o meu sonho, cara, era tocar com o Djavan. Pô, eu acho a obra do Djavan incrível, cara. Sensacional. Pô, se você for pegar letra por letra do Djavan ali, você vai encontrar algumas coisas que, sei lá, cara, pode assustar um cara que é cristão. É. Mas pra mim, quando eu vejo o Djavan, eu vejo a obra dele harmônica, e pra mim também uma gig dessa, cara, seria muito a respeito disso, fazer o trabalho, me comportar da maneira que eu me comporto em casa. Sim. Cara, eu sou o Matheus Starling igual aqui, igual em casa, né, ontem a gente gravou o Kiko, né, com o Torquato aqui. Cara, o Kiko fala palavrão, é daquele jeito, cara, ele é daquele jeito fora da câmera. Não, cara, entra aqui, mas não fala palavrão não. Todo mundo traz o cara. Ele perguntou, pô, tem que não falar palavrão não, cara, seja você, não, irmão. Eu não falo palavrão, né? É um podcast, não é uma igreja, né? É igual o negócio de beber, cara, eu não bebo, mas, meu irmão, eu julgo zero, quem chega toma um vinho com a esposa, alguma coisa, cara, eu quero nem saber, cara, eu faço o que quiser da vida. Esse negócio de beber é muito engraçado, esse dia eu tava no restaurante que eu ia mulher, olha só, bicho, é muito louco, é louco, velho. Eu tava no restaurante que eu ia mulher, aí tinha uma taça com suco de uva, exatamente, exatamente, bicho, começou, vinhozão, hein? Aí eu falei assim, cara, eu nunca vi beber vinho com canudo, tinha um canudão, né? Que é muito pirado, cara, assim, às vezes eu acho que a galera se preocupa com coisa que não é pra se preocupar, velho. É, mas vamos lá, vamos pras gigas, vamos pra tocada, né? Então você, quanto que veio o primeiro convite pra tocar foi com o Cláudio Claro, Exatamente. E aí, você tinha quantos anos já? Cara, tem que fazer os cálculos. Você tem quantos anos, mais ou menos, 10 anos? Tem mais? De que eu... Você tocou com o Cláudio? Com o Cláudio? Vamos lá. Mais? Cara, foi em 2000 e... 2005, 2006. Então, né? Já tem um tempinho, Já tem aí 17 anos. O Cláudio Claro, cara, é um artista que não tá talvez no mesmo mainstream que a Aline ou a Bruna Carla, pô, mas é um cara que quem conhece o meio gospo, né? Um cara que é conhecido por ter canções bonitas, bem escritas, de uma época diferente, do meio gospo, né? E o cara era músico pra caramba, né? Isso, exatamente, ainda é, né? Não, ele faleceu. Ah, faleceu? É, tá certo. Furado aqui. É, ele faleceu, foi... Tem pouco tempo, então, né? Tem uns 4 meses, assim, o Cláudio faleceu. então é super recente, cara. Ah, então eu não tô tão doido assim. Não, não é, porque às vezes eu tava um pouco meio... eu tava fora, eu tava sabendo, não. E como foi essa experiência, então? Como que surgiu, na verdade, o convite? Porque a galera quer saber muito o seguinte, cara, como é? Sair de uma cidade que não é o centro, não está no meio da galera, como que vai essa ponte? Como que o cara consegue? Porque não é a primeira gig e não é a Aline Barros. Não. A Aline Barros veio lá de trás. Né? Então, você tá tocando com a Aline Barros, né? Sim, também. Então, é, também. Então é legal isso, né? Porque também precisa estar tocando com mais de um, né? Com mais gente, claro. Isso é legal, tá, gente? Porque muita gente do gospel, a MPB, às vezes é difícil você tocar só com um artista, não fecha a conta. Não fecha a conta mesmo. Mas vamos lá, como que começou essa do Cláudio Claro aí? O Cláudio Claro foi morar em Petrópolis. Ah, entendi. Ele montou uma banda lá. É, ele montou uma banda lá, depois ele montou uma outra e me indicaram. Hum. Né? Aí começa aquela coisa que eu costumo dizer que é, não adianta você estar no lugar certo se você não é a pessoa certa. Não transcri com o ego, por favor, não me interprete mal. Eu tô dizendo de você fazer o seu trabalho bem feito. Né? E eu fui tocar com ele e conheci um amigo chamado Alcimar. Fui gravar alguma coisa pro Cláudio. Alcimar me viu tocar e falou assim, cara, que legal isso. O seu som aí. Pô, pintou uma oportunidade de trabalhar com... O Alcimar Rangel tava produzindo o DVD do Sérgio Lopes. Uhum. Em 2007, se não me engano. Ele tocou comigo e falou assim, pô, cara, seria legal você fazer DVD. Falei, pô, aonde que eu assino, né? Uhum. Aí, fui lá fazer o DVD do Sérgio Lopes. Né? Aí, tocando violão de nylon e guitarra. Junto, o DVD foi eu e o Isaac Ramos. Lembra o Isaac? Eu trazendo. Eu trazendo da Arca. E na época, eu trazendo estouradaço, assim. Inclusive, o Isaac, um cara que eu adoro, assim, porque foi um cara que me deu uma moral muito grande. Muita gente estaria com um ego muito grande. Eu trazendo, tinha acabado de ser aquela loucura lá. Os caras tinham acabado de fazer aquele DVD no Maracanãzinho. O DVD é maravilhoso. Exatamente. E o cara foi logo, tipo, um mês depois daquilo, mais ou menos, assim. E a gente foi gravar. Quando eu conheci ele, cara, com carinho gigantesco, tenho o maior carinho pelo Isaac, assim. Aí, ele falou, cara, se você precisar de uma guitarra, eu não tinha muito equipamento, se você precisar de alguma coisa, de algum equipamento, cara, tua guitarra tinha disposição, né? Aí, beleza. Aí, nisso, eu fui gravar o DVD. Aí, acabou o DVD, aí o Sérgio me perguntou, cara, tu não quer viajar comigo, não? Falei, velho, vambora. Vambora. Tinha agenda boa ele? Como que era? Razoável, fazia bastante coisa. Cinco, seis shows pro Rio? É, Nordeste, muita coisa de igreja no Rio também ele fazia. Faz até hoje, né? Aí, beleza. Tô tocando lá, ensaiando, o baixista do Sérgio não pôde ir. O David Moura, que é um grande músico também, não pôde ir num show. Quem vai? Vai o Marcos Nato, que é um grande baixista. Marcos, beijão. Grande baixista. Fui tocar com ele, bicho. Aí, tocamos assim, pô, e o Nato é do bem, né? É, muito sensacional. Aí, me veio tocando e falou assim, pô, cara, legal o seu som aí. É muito louco isso, cara, que eu vou falar. Foi legal, a gente fez duas agendas com ele, duas agendas com ele, com o Sérgio Lopes, uma igreja e um show. Porque ele tocava também com 4x1 na época, tocava com muita gente. Aí, ele foi a essas duas datas, né? Aí, nisso, ele, cara, tocamos assim, não era amigo, se falou, mas se trocou o telefone. Beleza, acabou ali, passou. Velho, um ano depois, olha que loucura, um ano depois, o Kleber tava montando uma banda nova, Kleber Lucas. Cara, o Nato lembrou de mim, velho. É um negócio meio que de Deus também, assim, a gente que é cristão, a gente acredita muito nisso. claro que o trabalho, eu sempre acredito, tem que ser um trabalho onde ele tenha relevância pro cara lembrar disso depois de um ano, né? Sim, sim. Aí, lembrou depois de um ano, aí o Kleber tava montando uma banda, cara. Falei, cara, tem um guitarra aí, pô, Kleber, pô, traz ele aí pra fazer uma audição. Pô, bicho, aí eu lembro que foi isso uma quarta-feira e na outra quarta ia ser a audição. Já foi quando isso? Em 2000 e quando? 2010, 2011, alguma coisa assim. uns 10 anos mais ou menos. É. Aí, cara, aí eu fui pra casa fazer o dever de casa, né? Tirar tudo. Tirar o repertório, tirar o que tinha passado e o que não tinha passado. A gente já conhecia muito o Kleber, pô, muito hit que a gente já conhece, mais organizar o repertório. Aí fui lá, fiz a audição, deu tudo certo e comecei a viajar. Aí do Kleber pra cá, que realmente a exposição foi mais assim. Sim, e você ficou quanto tempo com o Kleber? Uns 4 anos, 4 a 5 anos. 4 anos, como que era a agenda do Kleber? Era cheia, cara. Eu lembro de quando eu entrei, assim, era normal sair quarto e voltar segunda. Entendi, ficar direto na sala. É, que eu lembro que foi muito louco porque essa audição, na verdade, essa audição foi uma terça-feira, agora eu tô lembrando. Foi uma terça-feira e eu fiz a audição. Aí ele falou assim, cara, você pode viajar na próxima segunda? Viu que o repertório tava em dia. Você pode viajar na próxima segunda? Eu falei, pô, claro, velho. Falei, pô, tô na giga. Quando eu cheguei em casa, o Duarte, que era o diretor de estrada dele, produtor de estrada dele, me liga e fala, cara, o Kleber, você pode viajar amanhã. Falei, o repertório tá na mão, velho. Falei, tudo bem. Eu lembro que fui com passagem de outra guitarra. Quem era a banda nesse momento aí? Ah, eu não lembro direito, cara, quem era a galera. Porque tem muito, sempre teve muito fluxo de gente no Kleber, né? Sempre, sempre teve várias bandas. Tive uma banda com o Kleber, que foi aquela primeira banda dele, que ficou muito tempo com ele, que era o Ângelo. Knuch na guitarra? Não, era o André, lá de, acho que é Niterói, é São Gonçalo. Era uma banda que ficou muito tempo com o Kleber. Acho que foi a banda que ficou mais tempo com o Kleber, mais de 10 anos, se não me engano. Aí logo depois, eles saíram, eles montaram, acho que uma banda chamada o São Ágape. Ah, você lembra disso? eu lembro, gente é herói, que é o Estevam no Baixo. Exatamente. Estevam, lembra do Estevam? Estevam, esqueci sobre o Nima, eu acho. É, eles montaram uma banda lá e tal. Aí depois, aí veio, aí teve uma outra banda também, que foi o Tiaguinho, o Wallace, a galera. Aí, veio que montaram uma outra banda lá e me convidaram, eu fiquei lá quatro anos e pouco, quase assim. E é legal você falar, porque é difícil ter uma audição, né, cara? Como que foi essa audição aí? Como que foi isso? Na verdade, não chegou nem a ser uma audição de falar, vamos ficar olhando o Leandro tocar, não. Foi no ensaio, né? Você foi no ensaio e tocou junto. Foi no ensaio e vamos tocar junto. Você ensaiou com a galera. Exatamente. Aí, se desse certo no ensaio, aí deu certo, assim, no ensaio. E foi muito legal, porque o Kleber ficou muito generoso, assim. Porque foi uma época que eu não tinha muito equipamento, assim, né? E a gente sabe que o artista, às vezes, ele quer ver você com equipamento legal, né? Inclusive, o Gibson, que eu tenho até hoje, ele trouxe os Estados Unidos pra mim, ele comprou lá, eu paguei ele, mas ele trouxe os Estados Unidos pra mim. É. É, foi muito legal. Aí, logo depois, meu dinheiro foi entrando, eu fico comprando novos equipamentos, né? Mas isso é legal falar, porque a galera, às vezes, acha também que você tem que estar tudo perfeito pra estar na oportunidade. Na verdade, cara, tu vai com o melhor que você tem hoje, né? O que você tinha de guitarra naquela época? Na época, eu tinha uma guitarra, era uma Frankenstein, né? Era um pouquinho, é um cadí de cada, né? Era braço de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Guitarra, finava bem. Sinava bem, funcionava, instrumento todo bonitinho, mas era a única guitarra que eu tinha. Não tinha nem duas pro cálculo? Não, se arrebentasse a corda, eu sempre usei ponte um pouquinho em pé, pra por causa da alavanca, arrebentasse a corda, se tu não bota uma corda, não toca, que a ponte salva. Caraca, tu fazia show com uma guitarra só? Com uma guitarra, com uma guitarra só, e com a ponte... 0,10. Dá pra botar 0,9, não. A ponte, porque quando você usa essa ponte um pouquinho em pé, né? Não era Floyd Rose, então a gente usa um pouquinho em pé, pra ter o movimento da alavanca ali. Se arrebentar uma corda, é igual o Floyd Rose, ela mexe, desafina todo mundo. Desafina todo mundo. Aí tu bota mais uma corda, tu... Aí depois que veio a Lespô, eu comecei a viajar com a Lespô, que a Lespô tudo bem. Arrebentou uma, tu bota a outra e resolve. É. Ponte fixa ali, né? É. E aí, cara, você falou uma coisa muito legal. E... Leandro, tem que ter 500 pedais, uma guitarra X? Não, você tem que ser músico, né, cara? Não tô falando que não é importante você ter instrumento bom. Agora, o instrumento bom não faz o músico, né? É, e também que é negócio, depende... Pra show, eu acho que pra estúdio, um equipamento mais top aparece mais, né, cara? É um cara que realmente, assim, ele quer entrar nesse meio de gravação, ele vai precisar de ter uns equipamentos melhores. Mas acho que o problema todo da garrapaseada é que eu percebo que não entende que precisa galgar degrau, sabe? você não vai começar, cara, com gig relevante. Não. É numa gig pequena, na sua igreja, tocando com a galera do seu bairro, que você é o melhor. Você sempre se destaca ali. Exatamente. Alguém me perguntou hoje na caixinha do Instagram lá, pô, tacar com músico meio a boca te atrapalha? É aquilo, você sempre, quando você é apaixonado, passa o dia inteiro com o instrumento, eu lembro que quando eu comecei em Cabo Free, cara, com 15, 16 anos, todo mundo da região já me conhecia. Como você falou, passava o dia inteiro com o negócio, o instrumento, a galera já, cara, tem esse rapaz aí, pô, Leandro, cara, tá se destacando, pô, o Matheus tá se destacando. Então você sempre tá ali muito apaixonado e tá dando o melhor no meio que você tá. E aí alguém na tua cidade fala, pô, cara, aqui em Petrópolis chamam o Leandro. E aí você dali começam a ter conexões de ponte. Porque a carreira é muito a respeito de conexão, né, cara? Sem dúvida. O Nato te chamou, não só porque ele curtiu o teu som, mas porque ele também teve uma sinergia contigo. Pô, gostei do cara, troca de ideia, foi bacana. Tem muito isso, Você cria uma boa impressão, né? É um conjunto, né? Que às vezes o cara é muito bom, mas é chato pra cacete, né? Ninguém consegue conviver com o cara. Exatamente. Eu conheço músicos, talentosíssimos, mas não dá pra conviver com o cara. É. E é muito ruim, eu acho muito ruim o cara perder a gig, não pelo play, mas perder porque ninguém consegue ficar perto desse cara. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Aquele cara que você não consegue ficar perto, porque o cara é chato, tá sempre reclamando de alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso aí, é um conjunto de coisas, né? É você ser um cara, você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes o cara tem o sonho de tocar com um grande nome, mas o cara nem na cidade dele as pessoas conhecem ele. Sim. É, nem na cidade dele, exatamente. É porque é Petrópolis, gente, Petrópolis tem o quê? 100 mil habitantes? Tem mais? Tem 300 mil habitantes. Caraca, tem isso tudo? É. Sério? Mas não tá pegando tudo ali, não? Só Petrópolis tem 300 mil? É, não, Petrópolis inteiro, né? Petrópolis tem exópolis? Não, não, só Petrópolis. Nossa, eu sabia que tinha isso tudo. É grande. Mas enfim, é uma cidade que, um bairro aqui do Rio, que o Recreio deve ter 300 mil pessoas. Não sei se tem isso tudo, mas é uma cidade pequena, eu também vim de Cabo Frio. Chega uma hora que se torna realmente difícil você ficar só ali, principalmente se você quer acompanhar um artista. Sim. Eu acho que talvez hoje, se você quer gravar em casa, até dá. Sim, normal. Né? Mas vamos lá, você chegou no Kleber, cara, quatro anos tocando. Foi de forma ininterrupta, tiveram intervalos, como que era essa gig aí? Não, foi direto. Agenda cheia sempre. No último ano, acho que no último ano a agenda realmente deu uma diminuída, assim. Mas quando eu cheguei, assim, era, bicho, full time, era estrada o tempo inteiro. Mas por que a agenda diminuiu, assim, cara? Ah, cara, eu acho que todo artista chega um momento que... Ele cansou? Ou foi mesmo? Eu acho que juntou, eu não sei se foi só ele cansar, assim, eu acho que... Acho que o mercado veio dando a metida. Eu acho, eu não sei se hoje tem um artista gospel que faça muitos shows. Eu não sei se existe mais isso hoje como tinha antigamente, assim, sabe? Eu tô por fora, você tem mais autoridade pra falar disso aí. É, eu não consigo... Depois do Kleber também, ah, mas foi menos agenda, mas eu não sei também se tem algum artista que faça, por exemplo, 15 shows no mês. Não tem, cara. Eu acho que hoje não tem. A Lini faz o quê? 5, 6 shows no mês? Por aí. Acho que é uma média de todo mundo, né? Entendi. Acho que é uma média essa aí da galera que faz, assim, essa quantidade de shows. E também, cara, tá difícil metrificar isso agora por causa da pandemia, né? É, pandemia. Eu acho que esse ano vai ser um ano até que vai ter bastante agenda. Porque como foram praticamente dois anos parados, os contratantes precisam viver, né, gente? Precisam movimentar o mercado, precisam fazer o negócio acontecer. Se não, aí eu acho que vai ter, eu acho que vai ter uma parceria, muita parceria de artista com contratante pra fazer o negócio funcionar, né? Eu acho que tem esse business aí, esse mercado que realmente vai agregar bastante coisa, né? E você saiu do Kleber com que ano? Você lembra? 2014. Já foi pra uma outra gig direto? É, eu saí do Kleber em 2014, é muito louco. Quando eu saí do Kleber em 2014, cara, como eu trabalhei aquele ano, velho? É porque é muito louco, né? Quando você sai de uma gig, você fala assim, pô, cara, e agora? Será se as pessoas lembram de mim? Alguém vai lembrar de mim? É muito louco, porque a gente tem essa paranoia, né? Caraca, será se alguém vai me chamar pra alguma coisa? E, velho, eu vou te falar? Teve sub meu que trabalhou mais do que eu. Porque eu lembro de o pessoal me mandando uma agenda e eu falava, cara, bateu aqui, fulano, você pode? Posso? Aí, de repente, o que eu tava caía. Só que o cara já tinha passado pro cara, né? Eu falava, meu irmão, eu vou nessa. Porque tinha passagem comprada, né? Aí, teve sub, teve gig, que eu tava e toquei muito pouco. O sub foi praticamente todas. Qual, por exemplo? Ah, cara, por exemplo, eu toquei com a Mariana Valadão, que é uma querida, né? E eu lembro, cara, eu lembro do Baqueta, o guitarrista, com o Baqueta, o David. David, tá morando nos Estados Unidos, né? Ah, abração, tá sempre comentando aqui, ó. Ele fez muito sub pra mim na Mariana, né? Fez muito, assim, por exemplo. Cara, muita coisa eu não ia, ele ia, me quebrava, chegava lá, arrasava, legal demais, assim. Então, era muita coisa que eu tava tocando. Eu falei, cara, que loucura, né? Aí, a gente fala assim, pô, cara, que legal isso, né? Porque as pessoas não esqueceram de você. Mas você acha que mandar sub dá uma queimada, assim? Não. Eu acho que quando sub é bom... A galera entende, a galera entende. E você sabe quem você tá mandando, né? Eu sou o tipo do cara que não vou mandar um sub zoado pra eu garantir minha gig. Até porque não é por aí, né? Vou mandar um cara que eu sei que vai chegar lá e vai resolver. Vai tocar bem, vai tirar o artista, o cara é competente, chegou lá, tocou tudo. E se o artista quiser ficar com sub, também é um direito dele. Nunca aconteceu comigo, não. Sempre fui muito claro, assim, com as pessoas, né? Com o artista que eu trabalho, assim, cara, ó, não posso ir, mas fulano vai chegar lá e vai ver se fulano chegava lá e resolvia. O Davi Sasser, por exemplo, que é um gamigão também, um querido, assim. E eu mandei muito sub no Davi, né? O Davi foi mais recente, assim. Mas o cara que chegava lá e resolvia. Com Cleiton no teclado? Com o Cleiton. O Cleiton também manda mais sub do que vai, né? É, também é. Play é o Cleiton. Estamos de olho, Cleiton. Estamos de olho em vocês. Cleiton, agora é outro game. É, tá. Trade é outro. Eu não quero mais tocar, agora é só. Mas olha só, você falou de sub, cara. Eu tinha um quarteto com um Pascoal Mereza na bateria. Pascoal sabe quem é, né? Sim. E ele chegou um dia e falou assim, pô, Matheus, eu não vou poder ir na gig, cara, mas vou mandar um cara que é bem melhor do que eu, beleza? Pô. É. Aí eu falei, é claro, pô. Aí ele mandou o Lúcio Vieira na época pra tocar. E foi o cara que ficou comigo direto. Full time. É, porque o Pascoal na época... Ele... Gigiando pra caramba. Gigiando pra caramba. A gente tava fazendo algumas coisas. Era legal, ia tocar com o Pascoal. Cara, a gente foi tocar com o Pascoal numa igreja. Aí ele falou, pô, Matheus, ele nunca tinha tocado em igreja. Pra tocar instrumental. Naquela época tinha a gente na igreja, né? Ele falou, o que você acha de levar uns CDs? Eu falei, ele leva tudo, cara. Vamos embora. Cara, ele saiu de lá e falou assim, caraca, Matheus, vendi todos os meus CDs e deu tudo. Cara, isso é muito legal. Né? Tinha assim, nessa de 2010 a 2015, tinha muita coisa. E você fala essa coisa aí da igreja. Cara, a igreja tem um negócio que eu acho que é incrível, assim, cara. Essa coisa da música na igreja eu acho que não tem lugar nenhum, assim. Né? Tava fazendo um workshop, a galera tá sempre lá. conectada, ligada em você, assim. A galera vai. Se você tiver alguma coisa, eles vão consumir, eles vão comprar. Lembra quando eu lancei meu CD? Cara, eu lembro de ir assim, cara. Botava lá. Levar cinquentinha. Fiz assim, bicho. É. A galera comprava, né, cara? Essa coisa do workshop. A igreja é muito... Tem essa coisa da música muito forte, né? Pô, e essa fase aí, cara, de workshop em mais CD era muito legal. Era muito legal. Porque você tocava uma música instrumental, trocava uma ideia, vendia o teu CD. Às vezes o cara nem... Pô, Matheus, não dá pra dar um cachê bacana, mas, pô, a galera aqui vai comprar CD e tal. Você ia... Pô, era remunerado. Sim. O clima era legal. Você sentia que deixava ali um legado. A galera da igreja, os músicos, saiam revitalizados, né? Você saia no carro botando o CD pra ouvir porque ele ouviu no workshop, né, cara? Era um ciclo legal, né, cara? E a gente, todo mundo que vem aqui, a gente fala muito sobre isso, de que a igreja se tornou o último reduto dos músicos. Sim, sim. Porque, meu amigo, onde tem músico se juntando hoje em dia? Não tem mais garagem? Não tem. Antigamente era banda de garagem. Eu tive minha banda de garagem, pô, né? Ele na Cabo Fringe tocava na garagem na minha casa, o cara lá na praia conseguia ouvir o ensaio. Sim. Que é... O negócio, né? É longe. Mas agora, o último reduto é a igreja, cara. E é legal, cara, porque, por exemplo, pós-pandemia agora, eu fiz um workshop na Disco Nildo. Meu irmão, não tinha como entrar a gente ali dentro. Grande Nildo. Patrocinar aqui o podcast, inclusive. Inclusive, o Nildo, o Nildo, inclusive, patrocina a escola presencial. Opa! Ajuda demais, cara. O Nildo é... Ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas manda aí. A gente fez lá, assim, e a gente falou assim, cara, se essa galera vai no workshop, né, porque pós-pandemia Irmão, gente pra caramba. Foi agora, há pouco tempo? Foi final do ano passado. Foi esse ano, cara. Foi final do ano passado. Não sei. Tô perdido. Agora, teve um mês, um mês e pouco, eu fiz lá na Lagoinha, Niterói. Foi legal também. Lotado. Aí tu fala assim, cara, aonde você consegue colocar tanta gente, assim, afim de ouvir música que não é na igreja, né, cara? Não, e a galera vai querendo ver o instrumentista. Sim, sim. Né? Não é aquele lance do... A pessoa vai pra um lugar pra... Pela comida? Pela bebida? E o músico que tá tocando ali é só um problema. É só... Os caras vão pro teu som. A cantina praticamente fica lá. Os caras vão pra te curtir, né, velho? E é legal sempre fazer um workshop, eu sempre gosto de levar uma galera boa, sabe? Sim. Porque levo músicos bons, assim. O Nato tá comigo, o William Smeltos tá comigo, o André, o Cleiton, ele não quer mais tocar comigo que outra coisa. Aí, cara, porque não fica um negócio só guitarrístico, né? Vai o cara que curte o bar, vai... Pô, a vez eu chamar os copos do Leandro. Não, é meu não, é o copo de todo mundo, cara. Vamos tocar. Né? E, pô, cara, a igreja tá sempre muito conectada com isso, né? Eu acho isso aí realmente o negócio que a igreja tem que é incrível, né? Cara, você falou isso, eu me lembro de um workshop que eu fiz na Assembleia de Deus de Bangu. Rapaz, eu era muito sem noção, cara. Eu tinha a banda que era negócio de atonalismo misturado com fusion. Cara, eu fui tocar isso lá em Bangu, cara. Eu lembro que tinha senhoras assim olhando assim. Tinha a galera de música, mas caraca... Por que esse cara tá tocando, né? Minha mão está no YouTube, cara. Esse dia eu tava ouvindo com o Júlio Merlino, o Lúcio Vieira. Cara, na quebradeira. Hoje em dia eu nunca faria isso. Ia com outro arremetor. Com certeza. Era muito aquele... Não, meu trabalho é esse, o trabalho é esse. Vou fazer meu som, meu velho. O que você toca quando você vai em igreja assim, tocar, fazer o que choca? Cara, hoje o meu repertório mudou muito. Você acha que a gente muda com o tempo? Não só o repertório, a música da gente muda um pouco, né? Eu, antigamente, sempre fui um cara muito do fusion, né? Acho que meio no teu caminho assim, bicho, vou tocar meu som, velho. Vamos nessa. Vamos quebrar tudo. E tava até conversando com os caras da banda, né? Que o repertório agora a gente mudou pra caramba. A gente faz um arranjo legal. Por exemplo, tem músicas que são músicas conhecidas, que a gente, claro, vai mexer na harmonia, vai mexer no negócio direito, né? E a gente toca, toca umas coisas do meu CD, mas, cara, eu honestamente, raramente você vai no meu workshop e vai ver eu tocar uma pancadaria do negócio que, sabe? Que é muito torto. Não, eu acho que a gente pode, na improvisação, levar pra um universo legal pra caramba, mas quanto mais entendível for meu som hoje, quando eu digo entendível, não vou ficar tocando música popzinha, né, gente? A gente vai ter um negócio ali interessante, né? Vai ter um negócio ali que é que seja um instrumental. Porque se eu for tocar um negócio, quando eu toco quando eu vou da igreja, é meu irmão, aí é melhor pra não fazer workshop, né? Mas alguma coisa seja entendível, moderno, que seja legal, que as pessoas entendam. E quando você faz o improviso, a galera, caraca! Eu acho que esse é... Eu tô mais pra coisa da surpresa hoje, surpresa entre aspas, que eu acho que é o momento que eu tô musical hoje, que é aquilo que eu tô ouvindo. Eu não ouço mais tanta pancadaria hoje, né? Sim, sim. Acho que todo mundo tem uma fase, né, de... dessa coisa. A gente que gosta de estudar essa coisa do film, porque essa coisa do jazz film é um universo maluco, né? Porque quanto mais tu entra, mais o buraco é mais embaixo, né, cara? Não tem fundo. Não tem fundo. Tu vai embora. Então, se quiser partir pro universo e ficar querendo compor coisa em cima disso, que você tá estudando, tu acaba indo pro universo e tu fica sozinho, né? Cara, você falou uma coisa importante, cara. A bolha. A bolha, cara. Existe a bolha, né? E o músico vive muito em bolhas. Inclusive, tem a outra lado da bolha que é o cara que não se vê como artista, que não pode aparecer nas mídias sociais, mas também tem a bolha estilística, cara. Eu, né, como eu fui estudar na Berkeley, lá tem todas as bolhas que você quiser, irmão. As tribos, né? Tem, você fala assim, eu entrei muito em música tonal dentro do universo do jazz e do fusion. Cara, você tá ali vivendo aquilo ali com um cara que é... com um professor que ele é referência nesse assunto. Então, você entra ali, começa a tocar aquele som, tem os caras que vão ver o teu show, vão ver a tua apresentação, você fica amigo e você acha que você vai sair daquele ambiente e você vai vir aqui no Rio de Janeiro e vai tocar uma coisa dessa aí. E não tem, né, cara? Não é isso, né? Então, eu acho legal esse negócio de que, cara, você não tá tocando pra você. Exatamente. Você tá tocando pras pessoas. Eu acho que tem a questão da realização pessoal, mas todo músico vive o dilema de, cara, como eu posso equilibrar isso, né? uma música que as pessoas vão compreender e ao mesmo tempo que eu sinto que isso também mexe comigo, né? E aí você falou agora, cara, você consegue fazer esse som e isso mexe com você, continua mexendo com você, não é isso? As músicas que eu gosto, né? E você falou uma coisa muito importante, né? A gente vai fazer uma coisa que as pessoas entendam e que mexam com a gente. A gente não pode também só fazer uma coisa que as pessoas vão gostar, porque senão, se você não tiver no negócio, aí não tem verdade, né? Exatamente, igual, por exemplo, uma música que eu botei no repertório, Overjoy. É um musicão, velho. Steve Wonder, musicaça, tem harmonia, o negócio mexe, improvisar ali não é fácil. Você tem que piscou, passou, tu sambou, não volta nunca mais, né? Então são coisas que tem boa harmonia, tem boa melodia, não é tão fácil assim de tocar. Tem groove, né? E você tá ali também, né? Eu acho que eu tô mais nesse caminho hoje, assim, até a composição, eu quero gravar um projeto novo e é muito nesse caminho, assim, sabe? Nesse caminho que eu tô curtindo tocar, de repente você não vai ver um negócio tão virtuoso, tanta quebradeira, mas tu botar no teu carro, tu vai curtir pra caramba, porque tá bom pra caramba de ouvir, entendeu? Sim, sim. Sabe o que acontece? O artista, ele é muito idealista, né? Ele não entra na música por outra coisa que não seja música. É. Você tomou a decisão, cara, de ser músico, porque você não se vê fazendo outra coisa. Ah, assim, cara, não tem como fazer outra coisa. Eu gosto disso aqui, eu passo o dia inteiro com isso aqui. Se talvez você fosse um engenheiro, você não quer concorrer bem com um engenheiro apaixonado. Sim. Aquele cara que acorda de manhã e tá pensando. Oh, sensacional. Assim como você, né, por ser apaixonado por música, e até hoje eu sou apaixonado por isso, é difícil um cara que não é apaixonado concorrer com a gente, cara. Não tem como. Né? Porque a gente, cara, é sangue nos olhos, tá querendo sempre melhorar, e uma novidade, pô, isso aqui, mexe com a gente, continua mexendo com a gente. Cara, isso aí é uma coisa, não tem preço isso. Não tem preço. Você tá 30 anos tocando um instrumento, E com o mesmo amor pela música ali, né? O Chivo Vai falou o seguinte, cara, quando o bichinho da música te morde, cara, não tem como, né? O negócio, se você não seguir com isso, você vai ficar depressivo. Aí tá a questão que a gente encontra, que é um mercado difícil. E aí vai encontro com o que a gente acabou de falar. Cara, se você só toca pra você, você vai ficar frustrado, cara. Eu vejo grandes músicos, cara. Eu penso num cara aqui agora, obviamente eu não vou falar, que um cara toca pra caraca, bicho, mas ele tá há anos, cara, dentro de uma bolha tocando pra meia dúzia de pessoas e o cara se recusa a sair daquilo ali, apertar qualquer outro botão de maior acessibilidade do som dele. É meio que uma ofensa quase sair disso. É muita galera que... É porque o cara, às vezes, ele entrou num universo de estudo muito grande, ele começa a adquirir muito conhecimento, ele sabe o potencial que ele tem musicalmente. Só que, bicho, tem uma hora que você tem que olhar pro lado, né, velho? Você tem que olhar ao teu redor, bicho. Você falou muito, você não precisa ficar dentro da tua bolha ali, não. Eu guardo isso aqui, bicho. Quem quiser, que goste. Não é por aí, velho. É, se tivesse mercado pro som que você enlouquece ali... Exatamente, aí também. E também, a gente vive numa fase completamente diferente. Cara, você pega os grandes guitarristas, né, que são nossas referências pra gente, do Fusion Jazz. Vamos botar aqui som difícil, né? Cara, os caras têm agenda, você pega um Joe's Coffee, 200 shows por ano. Tá viajando. Tá viajando. Shows menores. Ok, cara, mas o cara vive daquilo. Agora, um novo instrumentista, um cara que é um artista, tem... Eu tenho quatro álbuns solo. Eu não consigo, cara, se eu quiser falar assim, não, agora, a minha vida é minha carreira solo. Não tem como, velho. Eu acho que é difícil, hoje, um instrumentista de menos de 40 anos conseguir ter um circuito desse em placar. essa galera que você vê com carreira, o Pat, pega um Pat Mantini, você pega um Scott Henderson, você pega um John Scofield, os caras... Entram no Instagram do cara, os caras estão todo dia tocando em algum lugar, né? Estão tocando. Mas a galera não é a galera que chegou ontem, né? Não é, e tem o público já, cara, porque quem admira muito a música instrumental é uma galera mais velha. Sim, sim. Só que era uma galera jovem na década de 70, 80. Os caras surgiram nessa época. Então, tinha um circuito de música instrumental, festivais no mundo inteiro, né, cara? Você pega a Europa, cara, é normal um cara como Ivan Lins, por exemplo, um Djavan, ele faz festival de jazz, festival de música, que nesses festivais tem música sofisticada. E num festival desse também, os caras vão chamar quem são os caras. Raramente vai ser um cara muito novo que vai tocar ali, num grande festival. É aquelas figurinhas marcadas ali. E é interessante porque quem são os caras novos instrumentistas, né? Leandro Esteves é um cara novo. Eu sou um cara novo nesse cenário também, né? A gente tá com 40 anos. Mas até uma galera mais nova, de Nova York, de Israel, do mundo inteiro. Cara, a galera tá usando a internet. Tá usando a internet. Não tem, não é aquele cara que toca pra caraca e ninguém sabe quem é. O cara só faz gig e não põe a cara. Não existe mais isso. Só é visto quem, só é lembrado quem é visto, né? E hoje, com essa coisa da internet, se o cara... É engraçado essa coisa da internet, se a gente vai entrar nesse assunto, mas... Cara, como tem músico que parece que tá vivendo nos anos 80 ainda, né? Bicho, 90. Tu vai conversar com o cara e vai puxar um cartão pra te dar. É, é, é. Meu cartãozinho aí, velho. Tá aí meu telefone. E vai falar, bicho, tá ruimzão. Vamos pra ver. É a primeira coisa. Bicho, tá ruimzão. Bicho, tá ruimzão. Exatamente isso, cara. Assim, ou se atualiza, ou vem pra 2022, ou não reclama. É, cara, eu toquei com um baita batera uma vez, cara. O cara gravou com essa galera do Groove aqui no Brasil toda. Foi um instrumental que a gente fez, cara. Aí, foi em 2010 isso. Eu nunca mais esqueço, porque ele chegou pra mim e falou assim, bicho, tá horrível. Falei, como assim? Ele falou, não, cara. E é um músico que eu admiro, tá, cara? E ele não deu a volta depois dessa conversa que a gente teve. Ele falou assim, cara, até pouco tempo atrás, eu entrava no estúdio, ficava quatro meses. Ficava com o artista, a gente gravava, regravava, tava junto, ajudava no arranjo. E saía dali, cara, eu ficava dois anos tocando com o artista. Eu comprei carro de entrada num apartamento. bicho, não tem mais isso. Falei, cara, não tem. E não vai ter mais. Não vai voltar mais. Fui lá em 2010. Falei, cara, isso aqui é disruptivo. Por quê? Começou a chegar YouTube. O Napster já tinha vindo, estourado com a música. Cara, não vende mais. Uma luta que foi perdida. Sim. A música da Napster. Ah, todo mundo começou, depois quebraram o Napster, mas veio casar. Vem não sei o quê. Já tinha ido. Batalha perdida, meu amigo. Agora, o Spotify, o Deezer, é só a concretização do sepultamento, né? Exatamente. Cara, de música, direito autoral, tu não vive mais. Tu não vive mais. Tu não vive mais do CD e tal. Mingou, cara. Aí é aquilo, cara. É uma nova maneira de viver de música e a gente chega, eu acho que é no assunto de, cara, Leandro Esteves é um artista. É um artista. Matheus Starling é um artista. Cara, você que tá vindo aí que é instrumentista, você é um artista ou, cara, você vai ficar naquela palavra que a gente falou aqui antes no bastidor que é dependência, né? Dependência. E tem muito músico hoje, né? Cara, eu sou um tipo do cara que quem me conhece, assim, convive comigo, tá perto de mim, sabe o quanto eu falo sobre isso. Cara, e, por exemplo, veio uma pandemia e concretizou tudo que a gente tava falando, né? Mas tá que antes da pandemia, eu já tô falando com a galera, galera, vamos seguir o nosso caminho? porque, velho, a gente não sabe do dia de amanhã. É engraçado, só que a gente nem sabia que a pandemia ia ficar dois anos parada, né? Mas a gente tá comentando há muito tempo, a gente que entendeu um pouco mais da internet, assim, e sabe o potencial que é a internet, né? O potencial que é uma rede social. Entende a importância da gente hoje estar ali dentro e se posicionar como artista. Porque antigamente, eu acho que era até mais difícil, não era impossível, mas era mais difícil o cara se posicionar como ele. Aí era dependência, era total, cara. Era total. Era total. E hoje, você é um cara que pode chegar com as redes sociais e tudo resolver. E, e eu, cara, eu tenho falado durante muito tempo com vários amigos meus. Cara, se você cair dessa gig aí, como é que você vai se virar? Porque quando o cara tá ali, ele acha que é eterno, né? Cara, Flávio Augusto, que a gente sabe quem é, ele fala muito essa coisa que estabilidade não existe. É uma frase, o jargão dele, né? É. E é uma grande verdade isso aí, cara. E é uma grande verdade. Você tá numa gig hoje, amanhã, o artista vai pro teu cara e fala assim, cara, não consigo ter o cabelo não, velho. Não, a cantora chega amanhã e fala assim, engravidei. Exatamente. Você que legal, mas isso quer dizer que não tem mais gig. E vou te falar uma coisa, Matheus, eu já falei isso com alguns amigos meus, é duro, é cruel, mas é uma verdade. O artista não tem que te dar satisfação de nada. A empresa é dele, não é sua. Sabe? Aí os caras fazem, mas pô, Leandro, você tá falando isso aí, mas eu toco ele. Cara, aquilo lá é dele, não é seu. Se ele passar mal, tem que ficar um ano e que der um problema sem poder cantar. Cismou, tira um ano sabático. Tá fazendo o quê? Vai pra casa chorar, vai ter depressão? Você não é sócio, né? Você é sócio do artista? Tem lá uma coisa assinada? Não, sócio entra com dinheiro, né? Exatamente. Mas, Leandro, o artista ganha tantos mil, você me paga isso. Sai, pô. Não tá ruim, sai. É só que ele tá dependente. É um tal de músico reclamar. Pô, cara, o cara me paga pouco. O que ele tá fazendo lá, pô? Sabe? É um tal de músico que fica aqui, ó. O artista tem show, ele tem dinheiro. O artista não tem show, ele tem reclamação. reclamação. É parar de pensar como CPS e começar a pensar como CNPJ, né, velho? É parar de você pensar, sempre depender de alguém pra alguma coisa. Cara, o negócio que me agulha muito é aquela coisa, o cara, quando eu encontro comigo, o cara fala assim, ei, bicho, como é que estão as coisas? Pô, falando pra estocarte, isso tá ruim, né? Não é possível. Tu é um robô, tu é engessado, velho? Vai fazer alguma coisa, irmão. Internet tá aí, vai fazer alguma coisa. Cara, você tem o quê? 60, 70 mil seguidores no Instagram. No YouTube, você não mexe muito, não? Tenho, tenho 50 e poucos mil pro seu nome no YouTube. Pô, bom pra caramba, beleza. É mais ou menos o número que eu tenho no Instagram e YouTube também, 60 mil. Cara, 60 mil, irmão. É gente pra caramba, velho. Não são 60 mil números, são pessoas, cara. São pessoas que são influenciadas pelo que você tá falando, velho. E o cara, ele não consegue entender, cara, que, pô, mas o meu Instagram tem 3 mil pessoas. Bicho, põe 3 mil pessoas num show. O cara não entende isso, né? Entende? Cara, dá aula pra 3 mil pessoas. Tem gente pra caramba, velho. Né? As pessoas não entendem isso, cara. Elas ficam, elas acham que aquilo tudo ali não existe, né? E as pessoas também não querem se atualizar, né? A gente tava conversando aqui hoje de tráfego pago. E aí, fala um pouquinho disso aí pra galera. Tráfego pago. Tudo isso também, né? É. Tu vai falar, cara, o que é um tráfego pago, cara? Quer saber o que é? Não. Aperta os botões, aperta botão lá pra rodar a música. aí o cara que eu tô... Ah, aquele negócio de impulsionar, o cara fala no impulsionar do Instagram, sabe o que ele tá fazendo? Aperta aquilo lá. Aí tu fala, marketing digital, isso é coisa idiota, marketing digital, isso aqui. As pessoas não querem se atualizar, velho. Entendeu? As pessoas querem, tava brincando, que até hoje, daqui tá vivendo nos anos 90, 80. É. Olha o game over lá atrás aqui, ó. A gente botou esse game over aqui, ó. Olha pra cá atrás aqui, ó. Tá vendo o game over? Que é um game over, que é um game over pra galera que tá nos anos 90, com a carinha dos anos 90 ali, ó. Exatamente. Exatamente isso. Game over, bicho. Acabou. Acabou, né? Ou você vem pra brincadeira, ou tu tá fora do jogo, né? E sabe o que é legal, Leandro? Que é o seguinte, cara, quando a gente fala assim, de se ver como um artista, é o seguinte, cara, tem gente que gosta do Leandro Esteves, que curte o teu jeito de tocar, teu jeito de falar, de ensinar. Poxa, cara, o cara quer ir junto contigo pra uma coisa além do que só você tá entregando ali. Ele quer, cara, ele quer ir pro teu show, ou ele quer comprar a sua aula, ele quer, cara, ter mais envolvimento que o cara curte. Agora, qualquer um músico que toca com qualquer um artista que tá nessa dependência poderia fazer a mesma coisa. Porque ele vai encontrar pessoas que vão se identificar. É que as pessoas, elas consomem de pessoas. De pessoas. Não é? A marca é difícil, cara, porque a marca, ela não tem uma cara ali atrás. As caras agora, as marcas estão querendo fazer isso, né? Magazine Luiza, tem lá o boneco. Sim. Né? Por quê? Tentam humanizar a marca. Sim. Pô, você já é ser humano, cara, você tem a vantagem. As pessoas se conectam com pessoas. Só que o problema do cara, ele não se posicionar dessa maneira, ou ele até entende que tem que se posicionar, mas ele tenta três meses. É verdade. Cara, quantos canais eu vejo, eu tenho um curso chamado Professor de Música e Empreendedor e eu vejo vários caras que entram no curso, até tem um canal do YouTube, eu tentei os três meses, aí eu desisti porque ele não estava tendo, ah, eu tenho Instagram, eu tentei nos três meses. Você tentou três meses de música, bicho? cara, eu vou falar uma coisa para você, eu até uso isso como exemplo. O cara vai montar uma padaria, o cara investe no local, ele compra a máquina, ele faz isso, investe em colaborador, faz isso. Aí o cara, quando vem para o digital, ele acha que isso aqui faz hoje, amanhã está funcionando. Ou seja, eu quero dizer com isso, o cara não está entendendo que isso aqui é uma empresa. Ele não vê o trabalho dele como uma empresa. ele vê uma empresa e ele vai montar uma padaria, que ele sabe, vai investir lá 50, 100 mil reais para ver se o negócio vai dar certo. Mas no digital, o cara não quer investir cinco prata. Ele quer investir nem tempo. Nem tempo. A primeira aula do nosso curso de música empreendedora é, isso aqui, gente, o que é isso aqui? Chama-se ferramenta de trabalho. Isso aqui não é um celular que a gente usa para ficar, cara, para cima e para baixo vendo TikTok e Instagram. Tanto que o meu Instagram, cara, eu basicamente só uso para postar as minhas coisas, fazer as minhas stories. Igual eu. Eu raramente, cara, vejo... Fica vendo o Facebook, né? É. Para mim, foi a mesma coisa, cara. Programa as minhas postagens, no YouTube a mesma coisa. A gente está agora com uma programação, cara, um vídeo por dia no YouTube, irmão. Caraca. É, a gente entrou nessa pegada. Mas o que acontece? É ver isso aqui como um trabalho. Para mim, não é perda de tempo. Porque muita gente fala, pô, cara, estou perdendo o meu tempo com isso. porque ele acha que o celular é para ver alguma coisa. Você, sim, pode ver. Mas isso aqui, cara, a gente... Você pode gravar uma aula, irmão. Isso aqui gravou uma aula, cara. Deixa eu dizer, se o cara tem um celular, ele tem tudo que ele precisa. Não precisa de mais nada. O cara tem um celular bacana, que hoje em dia, qualquer celular que você paga em dois contos, o celular é bom pra caramba. O cara vai filmar o negócio com duas luzes, vai dar certo. Eu tenho aulas minhas que foram gravadas no celular. E tem gente que não sabe o que foi. É. Sacou? E celular não é muito caro não, cara. Sabe o que é o problema, Matheus? Isso dá trabalho. E muita gente não está com disposição para trabalhar. É muito mais fácil esperar o telefone tocar. Você sabe quando você acorda. Você sabe que hoje você vai dormir pensando no teu dia de amanhã. O que você vai fazer? Tem que gravar. Eu tenho teus treinamentos. Tem que melhorar isso. Estava conversando hoje que eu comprei as câmeras. Poderia deixar como está, velho. Aham. E aí eu vou entrar nesse detalhe de venda de curso. Pandemia veio. Todo mundo queria lançar um curso. Mas ninguém quer levar uma experiência para o aluno. Foi um negócio... Pô, tem que fazer um caixa rápido aqui porque o negócio está ruim. Quanto tempo você está no digital? Desde 2009. Aí o cara entrou na pandemia e quer ter o resultado que você tem. É. Não vai ter, velho. Não vai ter. Não tem bagagem, não tem força, não tem pressão suficiente para tocar um negócio. o cara faz um curso e bota na internet e não venda e ele abaixa o preço. Por quê? Porque ele não entendeu nada. Ele não estudou sobre aquilo. A gente está estudando isso aqui diariamente. A gente sabe. Está estudando, está correndo atrás, está fazendo o negócio acontecer, está entregando o melhor para os alunos. A última coisa que a gente pensa é no dinheiro. O dinheiro vai vir? É óbvio que vai vir. Mas só vem se a experiência for boa. Exatamente. O cara quer ajudar com você tem que ter uma experiência. O cara faz qualquer coisinha e joga lá. Bicho, eu tenho que fazer um dinheiro aí. e acabou com a carreira de professor dele se ele faz isso. Se o cara entra nessa, vou gravar qualquer coisa para fazer um caixa rápido. Eu entendo. Eu entendo a necessidade. Sim, óbvio. Só que o que acontece? É feito na rapidez, é feito porque tem muita necessidade. Você precisa virar rápido. O cara faz um produto ruim, ele se queima. As pessoas começam a falar mal. A gente estava aqui discutindo sobre isso. até de algumas pessoas especificamente que vieram, que eram artistas, um cara conhecido. Aí vai e lança um curso. Porque ele é conhecido, está querendo fazer um caixa quando o cara deu o curso e o curso não entrega. Não entrega. Aí o cara fica, pô, bicho, eu paguei. É isso aqui que o cara entregou? Aí esse cara se queima e você vê aqui. Esses caras que se queimaram, que continuam lançando, tem que botar valor lá embaixo. Tem que botar valor lá embaixo. Senão não vende. Senão não vende. Entendeu? Cara, é experiência, né? Experiência, é. O que a gente quer entregar para o aluno é muito mais. A gente que já está há bastante tempo nisso, a gente não está preocupado se é mais uma grana que você vai entrar. O dinheiro vai vir. Agora, o que a gente vai fazer? Por exemplo, pô, você está aqui com toda a sua estrutura aqui. Isso aqui é para quê, cara? Alguém está... Tu está cobrando alguma coisa para alguém ver isso? É. Cara, isso aqui poderia valer uma grana. Entendeu? A tua ideia é entregar valor para as pessoas. Gerar valor é isso, cara. Se você não gera valor, você não gera afinidade. Como é que o cara vai falar assim, Matheus? Pô, cara, o Matheus só quer dinheiro. Como é que o cara vai falar isso de você? O cara entra aqui no teu canal do YouTube e decide coisa boa. Se fosse só dinheiro, você não precisava fazer isso. Sim. Não é verdade? Você quer ver? Eu estou aqui, a Luma está aqui que trabalha com a gente e estou lendo ela para aqui. Luma, quantas vezes você roda pesquisa com o aluno para saber se a galera está gostando das aulas ou não uma vez por mês? Não, por semana. Por semana. Por quê? Toda semana ela roda a pesquisa, cara, e aí, cara, responde essas cinco perguntas para a gente. Está gostando do curso? O que você gostou mais? Por que você entrou? O que está fazendo diferença para você? Cara, a gente se importa, né? Eu sei que você se importa, por isso que eu estou falando. A gente está falando sobre isso aqui, né? Exatamente. Toda hora mudar a experiência do aluno. Cara, o que pode fazer para melhorar, velho? Exatamente. Você quer que o cara chegue lá e o cara saia falando pô, cara, o curso do cara é muito bom. Sabe o que eu quero, Leandro? Eu quero o seguinte, compre o curso do Leandro e fala, bicho, que maneiro, velho. Estou aprendendo, estou evoluindo, não preciso ir para a Berkeley, que custa hoje, cara, um milhão de reais para o cara ir. Quem vai para a Berkeley hoje em dia com dólar cinco reais, quatro anos da vida do cara, se tornou inviável. Inviável. Pô, quem vai ter a experiência de um cara que toca com a Aline, com o Kleber, de estar subindo no palco, sabe que faz diferença? Cara, tu traz isso para a realidade do cara. Né? Cada um contribui de uma maneira, irmão. E da melhor forma, né? Porque muita gente, por exemplo, acha que, pô, eu não vou trazer você, não vou trazer o Nelson aqui, porque é concorrente não, cara. Pô, o Nelson, bicho, eu gravei o café lá em casa com o Nelson, acho que foi o terceiro cara aí no programa dele. Ele me chamou, pô, Matheus, vem aqui e tal. Pô, o Nelson, quando foi lançar a plataforma dele, ele me ligou. Pô, cara, como que você fez a tua plataforma e tal, troquei uma ideia e tal. Todo mundo anda junto, cara. Por quê? É assim que funciona. Quando a gente profissionaliza e levanta e sobe a régua e o nosso produto, ele realmente faz a diferença na vida das pessoas, as pessoas sabem que, pô, cara, dá para estudar no virtual e ter resultado. E funciona. E essa coisa, você ia falar do virtual, e por conta disso, cara, você com certeza recebe muita gente. Cara, eu recebo muito intercepcionado com o virtual. E a gente tem que ficar meio que mostrar para o cara. Falo, cara, entra lá, entra sete dias lá, testa, meu irmão. Se não gostar, sai. Se você não gostar, só você lendo, eu não quero, eu te mando. Aí o cara chega, vê a experiência que eu ofereço, que você oferece para o cara. Cara, caramba, isso que é online, não é aquele negócio que eu comprei que depois o cara te vendeu o curso, ele esqueceu que o cara existe. Manda uma mensagem para o cara, o cara nem te responde. É isso que eu estou falando, é experiência, cara. É. A gente não está preocupado com o que você vai vender. Não. Eu vou falar, ah, não sei, mas você não... Claro que a gente quer ganhar dinheiro. É óbvio. Todo mundo quer nosso trabalho. Só que o dinheiro não está em primeiro lugar. E sabe o que acontece? Que as pessoas também têm uma relação muito ruim com o dinheiro. O Leonardo da Vinci, que eu lê a biografia dele, ele fez vários trabalhos porque o apelo financeiro era grande. Sim. Foi, poxa, cara, irrecusável isso. Não necessariamente ele queria fazer, mas ele fez, as maiores obras dele, que ele fez, que ele ficou um ano trabalhando, dois anos, envolveram assim, cara, muita grana. ele fez, como você dizia assim, talvez hoje, pô, foi pelo dinheiro, hein, cara? É a obra de arte, hoje em dia você vai lá pra ver, você paga pra ver. E, cara, é uma obra de arte, mas tinha dinheiro envolvido. As pessoas acham que pra ser arte não pode envolver, cara, pecúnio, né? Não pode ter transação financeira. Só que há 20, 30 anos atrás, o artista, ele podia só falar de arte porque tinha um cara pra fazer esse intermédio pra ele. Não, olha só, o meu artista só fala da arte, é na hora de fechar o contrato é comigo. Só que, cara, hoje em dia não tem mais esse cara, nós somos instrumentistas, cara, nos vendo como artistas. Então, se a gente não toma a rédea e também trata disso, fica aquele cara que toca pela cerveja, que toca pelo lanche. Exatamente, bom demais. Né? Porque quem vai tomar a rédea? É alguém, cara? Eu falo muito da síndrome da Rapunzel, que é a Rapunzel na torre esperando o pício picantado. Tem gente que tá, meu amigo, esperando o pício picantado. Você tá jogando cabelinho lá pra ver se alguém sobe há quantos anos, meu amigo? Né? Não tem como, você tem que tomar a rédea e o que o Leandro Esteves faz, o que o Matheus Starnberg faz, era o que todo instrumentista poderia fazer numa escala talvez menor. Cara, você tem um produto, irmão, você tem duas aulas que você vende, você tem um pacotinho teu, você tem um souvenir teu, você tem a tua camisa, você tem uma experiência tua, um café da manhã contigo. Cara, você tem que ter alguma coisa, porque tem poucas pessoas que querem dar esse segundo passo, cara. Cara, você falou uma coisa muito engraçada, assim, você falou uma coisa que eu lembrei de uma coisa engraçada aqui, na verdade. Tinha um aluno meu que tava estudando e ele falou assim, pô, Leandro, vou ter que parar com o curso, porque eu perdi o trabalho. Um aluno bom, talentoso, assim. Eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, como assim tu tá sem dinheiro? Você toca super bem, cara. Você não consegue três alunos na sua cidade? Só que as pessoas, elas estão tão condicionadas, cara, a depender de alguém pra alguma coisa, que ele era dependente do emprego dele. Aí eu dei um insight pra ele e falei, cara, você faz o quê? Tem na tua igreja? Tem. Aí eu conversei com o cara. Falei, velho, você tem um material aqui, você tá estudando comigo, você tá dentro do curso, você pode, na tua cidade, na tua igreja, não é possível. resumindo, o cara, e é mesmo? Como assim é mesmo, né, bicho? Poderia falar no story daí e falar, galera, tô dando aula. Todo dia, pô. Fala todo dia que você dá aula. O cara fala uma vez. É, ele fala uma vez, fica com medo. Mas aí tem muito isso. Você falou uma coisa agora do caramba, Matheus. Medo. Cara, como eu conheço gente, isso aqui com certeza tu vai sacar. Como eu conheço gente hoje que tá preocupado com a opinião dos outros? Músicos, assim, às vezes, pô, Leandro, eu não sei o que eu vou falar no meu Instagram, não, porque fulano me segue. Fulano não paga suas contas, não, parceiro. Fulano me segue se eu postar isso aqui no Instagram? Pô, o cara vai falar assim, pô, isso aí é coisa muito idiota, pô. O cara tá preocupado com a opinião dos colegas. Com a opinião dos colegas dele. Isso acontece muito no meio acadêmico, cara. A galera do meio acadêmico que tem mestrado, doutorado, tá lidando muito com essas pessoas que também tem esse nível de formação, nível intelectual alto. E é uma galera, cara, que a maioria não quer falar de forma mais simplificada. porque a internet é simplificado, né? Sim, exatamente isso. Você não tem como falar no nível acadêmico. Então você tem que conseguir transportar, tem que ter habilidade pra isso, tá? Sim, tá caramba. Transportar essa linguagem que é de conhecimento de alto nível pro que é uma pessoa que tá começando ou que tá no meio do caminho e consiga entender. Então existe muito isso, cara, porque eu sei por quê. Eu toco com dois músicos que são doutores, comecei a fazer mestrado na FRJ, eu conheço a galera que tá nesse métier e fica muito com isso, cara. A gente quer fazer alguma coisa, vamos botar na internet? Não, não quero nem saber da internet. A internet, cara, tá fora do que a gente tá fazendo, a galera não vai compreender e realmente não vai compreender. Aí tem aqueles seminários das faculdades do Brasil espalhados, né? Aquelas faculdades federais, estaduais. Aí quando você vai ver, cara, tá sendo transmitido online. cinco pessoas vendo 15, 25, 35. Por quê, cara? Eles não estão preocupados, não tô falando que é todo mundo, tá? Pode ser que tenha alguém que esteja fazendo um ótimo trabalho nisso e a gente tem que explicar isso aqui, né? Mas a maioria não está preocupada em fazer essa transição, cara. Pra que a gente quer falar, bicho? A gente quer falar qual é o nosso público-alvo? Linguagem de marketing, público-alvo, meu amigo. Você tá vendendo pra quem? Você tá fazendo música pra quem? Você tá ensinando pra quem? Eu não tô fazendo nada disso pros meus colegas. Os meus colegas são os meus colegas. Cara, se é meu colega e não gosta de estar fazendo muito conteúdo, cara, meu WhatsApp tá aqui, brother. Não precisa seguir ali. Tá tudo certo, né? Não precisa seguir, cara. Tá tudo certo. E eu vou te dizer, cara, eu sou um cara que eu nem sigo os meus colegas. Eu nem sei se eu te sigo lá porque, cara, eu uso o Instagram pra uma outra coisa. É muito mais pra uma... Entendeu? Eu uso o YouTube pra outra coisa. Cara, no YouTube eu sigo canal de podcast, eu sigo canal gringo, eu sinto... Acho que eu não sigo nenhum amigo meu ali. Porque a gente tá usando aquilo ali pra trabalhar, cara. É pra outra coisa, né, cara? É verdade, a gente tem a rede social pra outra coisa. E voltando a esse assunto de... Teve um amigo meu que falou, pô, cara, eu sinto a maior falta de você postar aquelas coisas. Algumas coisas mais fios que eu postava. Sim, sim. Olha aí, cara, tu vai continuar sentindo. Pô, vai ouvir meu CD, pô. Lá tem. Sabe o que você falou? É engraçado. O Henrique Garcia falou uma parada que eu nunca mais esqueci, cara. Henrique Garcia do sertanejo, né? Que ele, cara, é um baita guitarrista, né? Só que ele ficou muito conhecido gravando violão sertanejo. Lançou acústico de violão. E ele falou o seguinte, Matheus, cara, às vezes eu ponho umas paradas fusion. Aí começam já os comentários de produtor, porque ele vende pra produtor, né, cara? Cara, parou de gravar, o violão? Não, não tô gravando. Não, porque você botou um vídeo tocando fusion na Alan Roosevelt. Porque o cara que tá ali do outro lado, tá tocando... Agora, cara, agora o Henrique é fusion. Cara, isso aí é muito louco, porque... Desculpa a expressão, mas é uma burrice, né? É percepção que o cara cria, cara. Exatamente. O cara já sabe que o cara toca aquele tipo de som. Pra que esse tipo de pergunta? Vai mudar em alguma coisa? É. Você que acontece, cara, isso é uma coisa muito doida. É um impacto que a gente não sabe o que faz nas pessoas. Tudo que a gente faz ali, cara, como a gente documenta o nosso dia, as coisas que a gente posta, é o que as pessoas estão vendo, cara. As pessoas não estão vivendo o nosso dia. Né? Então, assim, se você tá gravando o dia inteiro, cara, ficou uma semana gravando, porra, é o culpadaço. Meu irmão não postei nada, porque eu tava o culpadaço. A impressão é que a galera, pô, o Leandro tá com depressão. É. Não apareceu aqui no histórico. O cara não postou, ele já tá com depressão, mano. O cara não sabe que tu começou oito, tá terminando de trabalhar duas da manhã. Aí não deu nem tempo de você postar. Aí você tem que documentar. Fala, cara, eu tô aqui gravando aqui hoje, botando as guitarras pra Lino e Barros. Aí no final do dia, pô, galera, a gente botou aqui a guitarra o dia inteiro aqui. Vamos gravar um pedacinho aqui pra galera ver? É isso aí. Mas isso é ser. Esse é artista do dia de hoje, né, cara? O instrumentista que vale e documenta o dia dele. Porque a internet é a respeito disso. Eu tava vendo uma modelo, uma menina modelo, falando, uma entrevista dela e ela falando assim, cara, antigamente, se eu quisesse ser modelo, eu ia pro... Tinha um book, né, o do book. Sim, sim. O do book, que a pessoa via o book todo. Hoje em dia, não. A pessoa, antes da pessoa me ligar, ela já deu um feedback todo no meu Instagram e já viu quem sou eu. Então, cara, aqui é uma dica aqui, gente. Cuidado com aquilo que você posta. Sim. Né, eu fico, gente, vejo gente que, às vezes, é músico, talentosa, mas só fala sobre futebol. É, só fala sobre... Ou política. Ou política. É. Desculpa, meu, política não vai mudar a tua vida, não. O que muda a tua vida é você, irmão. Exatamente, é. E as pessoas ainda não entenderam a força que eu... Até hoje, a pessoa acha que a rede social é o negócio assim pra ficar postando foto. Gente, a rede social, vamos falar do Instagram que a gente mais usa, é outro game, velho. Não é o que você tá imaginando. Aham. As pessoas ainda não entenderam o que é a rede social, cara. Não, não entendeu, cara. Vinha como desperdício de tempo, entendeu? Ah, eu não fui ver no Instagram não porque você desperdiça o meu tempo. Não, querido. Se você entendesse a força que é esse negócio, entrava ontem. Cara, o Kiko, ontem aqui, cara, ele mostrou pra gente, né? Tava eu, o Torquato e o Kiko. Cara, ele falou assim, cara, eu respondo todo mundo que me manda mensagem no direct. Caraca. 80 mil seguidores, o Kiko, cara, tinha, sei lá, 50 mensagens no direct. Mas é só ninguém assim, sou teu fã, tal, tal. Ele fala, fala, meu amigo, pô, obrigado, cara, pelo carinho aí. A gente até falou, galera, pode mandar mensagem pro Kiko, porque ele se amarra. Não, cara, eu leio todas as mensagens que eu recebo. Eu leio todas também. Porque pra mim, cara, o cara tá gastando um tempo pra falar comigo alguma coisa. É claro que tem certos abusos, algumas coisas, né? Que não faz sentido, aí ignora e segue em frente, né, cara? Mas, cara, que baita poder que foi dado, né, cara? Esse é poderoso, bicho. Hoje, é igual um WhatsApp, né? O cara fala assim, pô, Leandro, cara, o WhatsApp é um negócio sensacional, cara. É. O cara pode tirar uma dúvida com você, ele manda um WhatsApp pra você. Enquanto isso, o negro tá em grupo vendo venda de equipamento o tempo inteiro brigando, ou sei lá, um grupo de polícia. Cara, eu, particularmente, eu saí de todos os grupos. Nem grupo de família eu tenho, bicho. Tô maluco. Grupo de família lá. Olha o que o bicho tava falando. Bom dia, cursinho, cachorro. Cara, o que que é isso? Eu lembro que eu tava no grupo, me botaram no grupo de família. Eu acordei assim, olhei, tinha um grupo de... Aqui ia dar mensagem. Que grupo é esse aqui, bicho? Eu ruim. Quando eu olhei, família, não sei o quê, Deus saia agora. Porque não funciona, né, cara? A gente que entende que o poder que é um telefone, né, cara? A gente tava falando, claro, isso é quando a gente entende que é uma empresa. Quando a gente entende que a gente vive da gente, né, cara? Eu falo muito isso, gente, muito isso. Cara, como eu comentei isso antes da pandemia, e quando a pandemia veio, os caras me mandaram mensagem assim, pô, Leandro, você tem razão, cara. Por que que eu não te ouvi antes? Porque esse nosso negócio, ele já tava funcionando muito bem antes da pandemia. Sim. Os meus treinamentos, os seus treinamentos, já tava rodando, bicho. Já tava. Em 2014, ô Matheus, eu decidi que nunca mais o meu dinheiro estaria na mão de alguém. Que a minha fonte de renda estaria na mão... Duas coisas que eu decidi pra mim, o que que seria sucesso pra mim, né? O que é sucesso pra você? Quando eu abro a porta da minha casa. Quando eu entro dentro de casa, eu vejo que tá tudo certo. No meu sucesso hoje, não é se eu cheguei, galera. Leandro, chegou aí, bicho. Aí dá pesado. Porque hoje tem gente que vive disso, né? O que que é dar pesado? Dar pesada. Dar pesado. Ah, tá. Porque tem um cara que vive desse tipo de sucesso. O sucesso dele é quando ele chega em algum lugar e alguém fala assim, ó. Fulano chegou. Só que esse sucesso aí, meu velho, ele só é ali. Depois que ele sai dali, o cara volta pra casa com o rebanho resolvidas, né? Hoje, sucesso pra mim é quando eu chego na minha casa, minha mulher, meus pais, que eu falo assim, poxa, eu tô podendo fazer isso e isso e isso por eles. Esse é o meu sucesso. Com a música. Com a música. Com a coisa que você ama foi a tua escolha de adolescente que continua sendo o que você ama fazer. Isso paga a conta, cara. E esse tipo de coisa foi um questionamento uma vez com um amigo, a gente conversando, uma rota de amigos. O cara falou assim, cara, pô, tô indo pra tal lugar. Meu objetivo é chegar naquele lugar ali e ser conhecido. A galera fala, ó, fulano tá aí, bicho. Chega, a galera fala, pô, ó, tô dominando aqui, bicho. Tô tocando aqui, 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 aqui. Pô, cara, será que isso é sucesso mesmo? É porque não vivenciou isso ainda, né? Isso aí é uma ilusão. A gente, às vezes, quer essa autoridade percebida por todo mundo, né? Exatamente. Aí, quando você chega e experimenta isso, você percebe que, cara, isso tem um limite. Isso entrega muito pouco pra você. Chega uma hora que, cara, tem muita coisa além disso. Chegar ali é bom, né, cara? Tocar com a linha é bom. Reconhecimento não tem problema nenhum. Só não entenda que reconhecimento é sucesso. Reconhecimento é reconhecimento. Sucesso é quando tu olha pra tua casa, tá tudo resolvido. Isso é sucesso. É, concordo. Cara, isso aí realmente é tremendo, porque não adianta. Às vezes, o cara tá tocando na gig dos sonhos dele, que é ficar um ano inteiro viajando, né, fora de casa, tá entrando a grana, mas, pô, você não tá vendo seus filhos crescendo. Foi o que disse isso ontem aqui, cara? Ele falou o seguinte, eu repensei uma minha vida num momento quando eu tava, ele era da Globo, fazia show tal, tal, ele foi buscar o filho dele na escola de cinco anos e o filho dele falou assim, pai, você é muito viajandão, alguma coisa assim, né? Foi com isso aí. Aí ele falou assim, como assim, filho? É, você nunca tá em casa, né? Cinco anos. E ele falou assim, caraca, velho, peraí. E que é isso, né? Bateu pesado. E eu acredito também que você deve ser a mesma coisa. Cara, me cobro demais de estar com meus filhos. Todo dia, eu banho meus filhos na cama, papai que vai orar. Papai que ora, meu irmão. Eu chego, abraço, ainda cabe no colo, alguns cabem, só o menorzinho cabe no colo, o resto tudo já tá bico-bolão lá. Mas isso é legal demais, você falou o sucesso, o que você falou que era o outro? Você falou duas coisas, que pra você que era importante era sucesso? Cara, eu esqueci. É muita coisa que eu esqueci. Mas é legal demais, né, cara? Porque você tá, hoje em dia, você falou, cara, a minha agenda, a minha artista principal, a artista principal é a Aline que você tá tocando? Não. Você tá fazendo com quem? Eu tenho um negócio comigo hoje, eu toco também com a Aline, mas eu costumo dizer que eu não tenho mais essa coisa de artista principal. Não, mas eu digo essa pessoa principal gig não é a Aline mais. Não, eu toco lá também, toco com ela, toco com o Davi, né? É, mas hoje, tem uma coisa que você falou, cara, que é muito importante, eu tava no podcast do Danilo, Danilo Sina, saca? Sim. Ele tem podcast, é? Tem, é SinaCast, se não me engano. E ele falou uma coisa que é sensacional, eu não quero esse título, Leandro, guitarrista de fulano. Sacou? Sim. Eu quero o título do Leandro Esteves que toca com fulano. Não guitarrista de fulano, eu lembro que na época do Kleber, muita gente me rotulava como Leandro, guitarrista do Kleber. Ah, Leandro é o guitarrista do Kleber. Cara, isso é muito ruim. Quando a pessoa te rotula a um determinado artista... No início é legal. É, tu acha que isso é legal pra caramba. Só que chega uma hora que as pessoas não te olham mais como... Não vê o Matheus como o Matheus. Ah, o Matheus, guitarrista de fulano. Eu conheço muito músico que a pessoa fala assim, ah, fulano de fulano. Cara, fulano de fulano. Quero que as pessoas olhem pra mim e vejo o Leandro. Com quem o Leandro vai estar não importa muito. Entendeu? Quero que... Ah, bicho, o Leandro, o Leandro Esteves, pô. Tá tocando com quem? Ah, não sei. Eu acho que ele... Eu já viro e viro com o fulano. Viro e com o fulano também. Mas pode ser que você vai no show e não me veja. Mas eu conheço o Leandro Esteves. Eu não conheço o Leandro porque o Leandro tá no palco com alguém. Isso aí também, cara, tem... Isso é uma coisa muito de artista, cara. O cara vê uma história tipo Van Gogh. Pô, um cara que foi um gênio, pintor. A minha esposa acabou de ir lá na exposição do Van Gogh, cara. Ela falou assim, cara, realmente é uma coisa incrível. O cara se matou, novo. A história dele é uma história interessante. Tem um livro chamado Por que os generalistas vencem no mundo de especialista. Ele começou a pintar tarde. Ele não era pintor. Foi um gênio, cara. Mas se matou, cara. Tem gente que olha pra aquilo e ele fala assim, cara, bicho, que baita história maneira, né? O cara era um gênio, cara. Pô, se matou. Isso, inclusive, tem uma época da histórica, né, cara? Que eu esqueci qual é o nome desse movimento. Esqueci qual é o nome desse movimento. Mas as pessoas que achavam isso uma coisa mais linda do mundo. Você ser um artista, viver, cara, nas sombras, pintar, não ser reconhecido, morrer duro. Depois está a obra Reconheir Minha Amiga. Eu estou interessado zero depois que eu morrer, Minha Amiga. Caraca! Quero saber do agora, né? Eu não estou interessado nenhum. Ninguém vai lembrar de mim depois que eu morrer ou não morrer. Eu estou interessado em viver aqui, cara. dar o melhor para a minha família, viver o reino de Deus na Terra mesmo, cara. Ser músico, impactar as pessoas, ensinar, entregar tudo. Cara, eu sou um cara que eu entrego tudo, eu sou tranquilo. Eu não fico nem um pouco preocupado. Pô, estou entregando demais. Vai entregar, vai ajudar. Cara, o conhecimento está aí, irmão. Você não vai embora daqui sem com esse... Pô, cara, fiz só... Não, tu entregou, velho. Quem foi esperto foi o cara... Nem esperto, mas foi o cara que correu atrás, tu entregou. Vai lá, meu velho. Se diverte aí. Então, tu hoje está tocando com a Aline, mas quem você falou? Trabalho com o Davi. Davi. É, o Kleber. Voltei a fazer umas coisas com o Kleber também. Esse dia eu fiz um negócio com o Sérgio Lopes. Entendi. Então, está aberto aí. Está aberto, cara. Se alguém quiser me chamar para o teu choque também. Se der para fazer também, se às vezes não dá, tu também não dá. Não, muita coisa eu não fiz. Tem muita coisa que eu não faço porque devido... Estou no meio de um lançamento. Não vou parar meu lançamento para ir viajar. Sim. Viajar é muito legal, cara, mas a gente sabe que acordar 5 horas da manhã para ir viajar também não é legal. É porque as pessoas só sabem ver a fotinha bonitinha do Instagram. As pessoas que têm o sonho de viajar com um artista, aquela coisa toda, eles veem a fotinha do Instagram, pô, meu sonho é aquilo ali, cara. Aí vem um videozinho no palco, é o sonho. Só quem não sabe que você acordou 3 da manhã para ter um voo 6 da manhã, para chegar até o local conexão e mais duas horas de van ou dizer que ela... Isso o cara não viu, isso ouviu, porque a gente não posta isso. A gente posta só a parte bonita. É porque, cara, o artista, o produtor, quem vende o... Quem vende o... O produtor? Que vende o show do artista? O cara que faz o book do artista. Contratante. Não, quem faz a agenda do artista mesmo. Quem está vendendo para o artista. Cara, ele tenta fazer o seguinte, meu irmão, vamos botar 5 direto. É, o cara está ali para o negócio. O cantor vai chegar na hora de cantar, ele vai embora, cara, vai de avião e está tudo certo. Só que o músico, né, meu amigo, não dá para botar todo mundo no mesmo pacote, né? Sim, não é o mesmo negócio. Não é o mesmo pacote, né? O cantor, que é o dono da empresa, né? O dono da empresa, está tudo bem. Está tudo bem. Ele vai estar viajando numa outra vibe e a galera vai estar nessa vibe aí, cara. A gente tem um colega aqui que mora aqui do lado. Eu vou citar o nome dele, mas também não teria problema a citar. Ele ficou 2 anos com uma geek sertaneja como instrumentista e como produtor. Meu irmão, 26 shows no mês, bicho. Não dá. Eu não aguento. 20, que isso, bicho. É um show atrás do outro, saiu e entrou no ônibus. Cara, a gente estava no aeroporto, esse dia a gente encontrou, esse dia não, antes da pandemia, a gente encontrou com um back vocal lá, um músculo do Luan Santana. E o cara estava viajando a semana toda, isso era um domingo. Ele ia para casa na segunda e terça-feira ele ia para a rua de novo. Aí o cara falou assim, não, cara, que eu me separei. Mas qual moleque vai aguentar um cara desse, bicho? Você não consegue nem se cuidar, né, cara? Você não se cuida, cara. Não tem como ter Você está dentro de um ônibus, um ônibus que lá pode bater. Cara, assim, todo respeito, né? Não tem nada contra quem faz isso, né? Não é isso, né? A ideia não é essa. Mas, cara, não dá. Eu vou pensar um pouquinho mais em mim, sabe? Eu vou tentar viver um pouquinho mais de mim para não depender de um negócio desse, sabe? E sabe o que acontece, cara? Se todo instrumentista tivesse essa mentalidade que a gente está falando aqui agora. Cara, você não precisa ficar gravando um monte de coisa até um monte de produto. Não é essa. Mas se ele tivesse alguma coisa que ele possa vender dele, né? Uma aula, alguma coisa, cara, um instrumental dele, um projeto dele, um crowdfunding, sei lá. Esse cara pode dizer não para algumas coisas. Com certeza. que muitas vezes o cara gostaria de dizer não, mas ele vai porque tem uma necessidade. E se ele pudesse dizer não, eu tenho certeza, cara, que se vários instrumentistas pudessem dizer não, seriam mais valorizados. Com certeza. Né? Porque aí, cara, olha só, cara, por isso aqui não dá, cara. É porque chega um momento que você para de ser você, né? Você para de poder e vai sempre depender de alguém para alguma coisa. quando você não depende de você para fazer o que você precisa, você vai depender de alguém. Se você depende de alguém, você não pode falar muita coisa. E você gosta da rotina de casa? Como você conhece? Gosto. Gosto de acordar em casa? Gosto de acordar em casa. Teve uma... Antes da pandemia, foi, não, foi nessa pandemia, não, desculpa, foi em 2016, que eu lembro que eu estava tocando com muita gente, assim, e eu lembro de eu falar com a minha mulher assim, eu não vou sair de casa hoje. Eu vou mandar um lima, eu não vou nem para o aeroporto. Eu tinha acabado de chegar no domingo e terça a gente estar viajando. Meu irmão, terça eu queria ficar em casa, eu queria ficar dormindo, quando dá 10, 11 horas. Mandou o sub? Não, eu fui. Minha mulher falou assim, não, você não tem compromisso? Você pega e vai. Porque por mim, eu não ia. Foi a cara amarrada. Não, fui com raiva, assim, tipo, tem que tocar, cara. Aí, quando eu cheguei nessa fase, eu falei assim, peraí, tá tudo errado. Se eu não quero estar indo para aquele local e sou obrigado a ir, tá tudo errado, velho. Eu não tenho que ser obrigado a nada. Eu vou se eu quiser ir. Ou se eu tenho um compromisso que eu firmei de ir, mas, né? E eu lembro disso, cara, foi uma cena que me marcou muito, assim, depois eu fiquei pensando muito naquilo depois. E aí, eu, quando eu metia os bichos, vou tentar um detalhe disso aqui, que é muito importante. Eu lembro que, nessa cena que eu não queria viajar, porque eu já tinha viajado a semana praticamente toda, cheguei domingo e fui viajar na terça e ia voltar, tipo, sexta. Que eu, aí eu lembro nisso que eu vi um um workshop de marketing digital. Porque, por mais que eu vendia essa coisa de treinamento, né? Isso é um detalhe, cara, que alguns amigos meus sabem disso. Por mais que eu já vendia treinamento, eu não tinha conhecimento do marketing a fundo, estudar o negócio, entender. Tinha aquela coisa, antigamente, tudo bem, antigamente, quando não era muito no início, você fazia um treinamento, divulgava no orgânico, eu comprava. Sim, ah. Hoje em dia, o game é outro, né? O game é outro. E eu falei assim, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Tem que depender disso pra eu poder viajar, sabe? Eu tenho que viajar porque eu tenho, se eu não viajar, eu não pago as contas. Falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Foi onde eu mergulhei. Cara, eu parei quatro meses da minha vida. Quatro meses. Eu só botava a mão no meu instrumento, muita gente não sabe disso, eu só botava a mão no meu instrumento quando eu tava no palco. Quando eu ia pra casa, meu instrumento tava dentro do case. Eu não botava a mão na guitarra. Falei assim, cara, eu aprendo esse negócio ou eu paro de tocar guitarra. Sacou? Mas, Matheus, eu mergulhei mesmo, assim. Eu sou muito intenso, cara. Quando eu tô num negócio pra fazer, eu não durmo, velho. Eu não durmo mesmo. Eu lembro que quando eu tava estudando essa coisa do marketing, eu lembro de dormir uma da manhã e acordar assim com o olho desse tamanho, assim, velho. De botar o fone e a mulher dormindo assim e o de fone vendo os vídeos assim, com o olho regalado desse tamanho. Uma coruja. Exato, cara. Exatamente. Caraca, pô, que legal isso aqui que ele falou, pô, eu posso fazer isso, aí você vai pensar num produto, caraca, pô, eu posso... Mas isso me trouxe o resultado que eu tenho hoje. Mas, cara, aquilo me despertou pra alguma coisa, né? Eu acho que chega uma hora que se você não tem esse impacto e você não briga pra mudar, vai ficar aturando as pessoas o tempo inteiro e não sem poder falar nada. O cara vai bater na tua cara e tu fala assim, ah, obrigado. Não vai, bicho. Mas o que você tá falando de obsessividade, né, cara? Acho que é muito o perfil de músico quando ele é apaixonado pelo instrumento que você falou, de passar oito horas, dez horas. Também tive essa minha fase e a gente empurra isso pras outras coisas também. A minha esposa não pode... A gente tem um podcast meu com a minha esposa, né? Que maneiro, cara. Que a gente fica lavando roupa suja aqui, né? E ela fala assim, direto, fala assim, cara, Matheus é obsessivo, mano. Cima com o negócio que eu acho que isso aí também tem a ver com personalidade. Sim. A personalidade é obsessiva. Tem um livro que eu sempre recomendo, galera, do Andy Grove, chamado Só os Paranoicos Sobrevivem. Mas é, cara, você tem que ter esses momentos de, cara, peraí, preciso parar tudo. Para tudo. E resolve. E resolve. Sacou? Porque do jeito que está, não dá para continuar. Se o cara... Porque, bicho, às vezes as pessoas empurram tanto a vida com a barriga e o negócio não está bom, mas o cara continua reclamando, 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 a vida está... Só tem reclamação. Tem gente, tem músicos... Eu ando não, mas tem músicos que eu não gosto de estar perto. Porque é só reclamação. Porque, velho, naquela época tal, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Isso tem reclamação, cara. Sacou? Não teve o ponto onde o cara parou e falou assim, cara, ou daqui eu mudo, resolvo o que tem que resolver, ou eu paro com esse negócio e vou fazer outra coisa. Ou seja, no meu caso, como eu não sei fazer nada da vida, sei lá, vou quebrar um ovo, eu preciso resolver esse negócio, sacou, cara? Não, mas eu acho que o grande lance, cara, a grande palavra é realmente a questão da dependência, não ser dependente, cara, não ser dependente do governo, governo entra e sai, gente, a gente fala muito, o Brasil é voo de galinha, quando você acha que, pô, agora vai, dá aquela voadinha que a pouco cai. Então, não dependa de governo, de ciclo econômico, cara, não dependa, e quando eu acompanho de governo, ciclo econômico, às vezes o cara viver, quando abrir uma lei tal, quando você precisa captar recursos, nada disso eu gosto, já tentei uma época, cara, com a Lei Rouanet, há oito anos atrás, de preencher todos os processos, você foi aprovado, caraca, foi aprovado, vai captar o dinheiro, não capta, porque nenhuma empresa quer dar dinheiro para você, aí eu falei, cara, isso aqui não dá para depender, cara, não dependa de telefone de produtor, cara, se ligar, meu amigo, maravilha, se não ligar, segue o baile, segue o baile, cara, não dependa de amigos, sem dúvida, e aí, bicho, não tem uma gig para mim? Cara, se comporte todos os dias como se só dependesse de você, acho que é por aí, né, cara? É muito por aí, a gente tem que depender da gente, cara, o que vinha lucro, eu hoje vivo isso, eu sempre falo para a galera, eu tenho a minha prioridade, o que vinha além disso, maravilha, se não vinha, está tudo bem. Não, e talvez tem gente que você esteja ouvindo falar assim, pô, mas tu não depende de Deus? Meu irmão, Deus move no impossível, irmão, o possível é com a gente, tem uns caras que ficam assim, não, cara, tranquilo, meu irmão, deixa aqui, Deus vai mover, vai vir a negação aí, ó, é igual o cara que fica orando o dia todo, né, senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas o cara não tem um plano de ação, o cara não tem um plano, qual o teu plano, velho? Falo muito disso, qual o teu plano? Cara, eu li um livro, eu não lembro o nome, assim, não sou tão bom quanto você com essa coisa de livro, mas eu lembro de um livro que eu tava lendo, que era o que o cara fala exatamente isso assim, ó, se você não dorme e acorda pensando no teu sonho ou no teu plano, você não tem um plano, você não tem um sonho, tem um desejo. É porque o sonho é abstrato, cara. Exatamente. O sonho, cara, um monte de gente tem um monte de sonho. Mas o cara não dorme nem acorda pensando naquilo. É. Porque, cara, eu quando quis lançar um projeto, eu lembro de dormir e acordar pensando naquilo, eu só pensava naquilo. Bicho, aí quando lançou, negócio, pô, minha energia tava tão forte naquele negócio, eu tava tão pra dentro daquilo, aí eu posso me dar o luxo de orar, entra comigo nessa parada, Deus. É. Entra comigo nesse negócio que eu já pensei, que já tá pronto, eu só preciso, me ajuda nisso, me dê direção, né, é aquele dia que você acorda, você teve um insight, sabe que aquele negócio não veio do nada, sacou? Sim. Sacou? Já aconteceu muito isso contigo. Claro, mas é aquela piada que tem, cara, que a pessoa, que o crente chegou lá, tava tendo uma inundação, ele tava num pedacinho de pau, boiando no meio do oceano, aí veio um barquinho, falou assim, não, meu irmão, Deus vai, Deus vai morar aqui, tranquilo. Aí veio o helicóptero, não, meu irmão, Deus vai me arrebatar alguma coisa, daqui a pouco o cara morreu, chegou no céu, Deus, mandei bot, mandei bot, é igual que o cara tá, meu amigo, tá aqui, tá tudo aqui, meu amigo, tá muito trabalho aqui, aqui, tá o acesso acesso a 220 milhões de brasileiros, não é verdade? O que tem aqui é isso. Quem tá aqui, cara, entrou aqui de alguma maneira, eu nem sei como eu te conheci, mas eu lembro de você, as lembranças que eu tenho, sei lá, de quanto tempo, 10 anos, lá atrás vê algum vídeo, daqui a pouco vê outro vídeo, alguém fala, mas tá lá, cara, tá sendo, né, tá circulando. A gente tá sempre isso aí, você tá sempre em movimento, né, parado, a gente não consegue fazer nada. Eu não vou nem pedir pra fechar com aquela pergunta clássica, de qual o conselho que você dá, Caixinha já deu conselho pra caramba. Se o cara vê esse podcast aqui e ele não tiver um insight, uma ideia assim pra seguir, cara, você tá precisando resolver muita coisa mesmo, porque, cara, o que a gente falou aqui hoje pode mudar a vida de muita gente. Isso aqui pode mudar a vida de muita gente, cara, o cara entender, acho que o maior objetivo desse podcast aqui foi isso, é o cara entender que ele precisa depender dele. E sair desse plano, galera, de ideia só, só ter ideia, tá? O cemitério tá cheio de ideia, muita gente morreu cheio de ideia. Cara, às vezes eu faço alguma coisa, alguém fala assim, pô, eu já tinha tido essa ideia antes. É, mas... E podcast, pô, eu já tinha essa ideia de fazer um podcast com um guitarrista, mas não, faz, pô. Pode fazer hoje, pode fazer, entendeu? Essa ideia é mole, tem a ideia, agora pô, monta um cenário, faz um podcast. Cara, isso é muito sério, as pessoas... E gente, parar de depender das pessoas, A gente tá dependendo do novo presidente, né? Desculpa, gente. Ano que vem vai voar. Eu tô pouco miliciando, eu tô pouco miliciando, é claro que eu tenho o presidente que eu vou votar, eu não vou falar aqui, porque eu não comece a cagar, já vira uma outra coisa. Mas entende uma coisa, quem era bem-sucedido na época do Lula, a grande maioria, claro que a gente teve uma pandemia aí, ponto. Mas o cara que era bem-sucedido na época do Lula, ele continua bem-sucedido na época do Bolsonaro. O cara que era mal-sucedido na época do Lula, ele continua mal-sucedido na época do... Então entrou um governo, saiu outro, e o cara continua lá mesmo. Então se o governo mudasse realmente alguma coisa, o que muda é a gente, velho. O que muda é a gente. Se você não correr atrás do teu, você vai continuar na mesma coisa, bicho. Se eu não correr atrás do meu, agora tu acha que eu tô preocupado com o presidente? Eu sei que eu tenho uma opção pelo presidente, ponto. Mas eu não tô preocupado, eu não tô... Bicho, se mata, bicho. Eu fico com o negoci... Bolsonaro, é Lula, é aquela briga. Eu fico pensando, o tempo que esse pessoal tá gastando em rede social brigando, por que que não vai fazer alguma coisa pra ele? Bem, Val, não reclama da vida, se você não faz nada. Não reclama, se você não faz nada. Cada um acaba tendo a vida que merece. Porque se você é o cara que fica o dia todo vendo, discutindo sobre futebol, brigando, meu time, pô, meu time, meu de coração, meu isso, meu aquilo, que teu, velho. Desculpa, o maculé é do clube, é um jogador, eu não tô pouco se lixando pra quem você é, desculpa. Mas, velho, as pessoas estão muito preocupadas em brigar por coisas que não é deles. Sabe o que acontece, cara? É as pessoas querem pertencer. Elas querem pertencer a alguma coisa, né, cara? O ser humano, ele é assim, cara, é pertencimento, foi assim, o ser humano foi forjado ao longo dos séculos e séculos e séculos, quem não estivesse fazendo parte de uma comunidade morria. Exatamente, exatamente. Então, isso tá nosso, faz parte da gente, cara. Lá no intrínseco, que a gente não pensa, no subconsciente, a gente quer fazer parte. Mas o que acontece, cara? Pra você crescer e ser relevante, você precisa escolher as suas guerras, cara. Você não pode lutar todas as batalhas, meu amigo. Você precisa colocar energia naquilo. Então, se eu quiser procurar a minha batalha política, meu amigo, é isso que vai ser tua vida, irmão. Cada um escolhe o que quer pra si, né? Você vai ter que lutar isso, isso vai ter que ter energia, vai ter que ter, cara, peito, estômago, porque é uma guerra, meu amigo. Esse é um cenário que é muito desgastante, cara. Muita coisa. E você vai gastar energia nisso. E não vai vencer. E não vai vencer. Porque é uma briga que você não vai vencer. O cara que gosta daqui, ele vai continuar aqui, aí você vai ficar discutindo, 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 discutindo. Acabou o dia. Tá tudo igual. Tudo igual. Você não mudou, meu irmão. Ninguém mudou. Ninguém vai mudar, cara. Ninguém muda. E você falou uma coisa, que o teu sucesso é abrir a porta da tua casa e ver a tua família tá tudo bem. Essa é a tua batalha, irmão. Essa é a minha batalha. A tua batalha é isso. Exatamente isso. Isso aí você morre por isso. Porque nessa batalha tá, cara, o que é importante pra mim? Minha família. Pô, cara, Deus. A música. Já é coisa pra caramba, meu irmão, pra lutar. Muita coisa pra se preocupar, né? E aí você fica tentando lutar as batalhas dos outros, que você não tem controle. Porque isso tudo você tem controle, né, cara? Sim. Exatamente isso. Cara, eu vou lutar hoje. Não chega a ser um egoísmo meu, assim, sabe? É claro que a gente, quando fala que a gente vai lutar pela gente, é porque se a gente dá certo, muita gente vai dar certo em volta. Tem gente, tem equipe aqui. Tem equipe, pô. É porque você tá dando certo, a tua equipe tá aqui, e eu tenho a minha equipe lá. Sim. Então, e eu sei se o meu negócio hoje parar, eu vou estar tentando ajudar pessoas. Então, desculpa, velho. Eu vou me preocupar comigo. Na verdade, cara, você falou uma coisa que é legal pontuar. Aqui a gente tem 40 funcionários, cara. Em todo o nosso grupo, de todas as coisas, tá? Só de músicos são mais de 30. São professores de música. Professores. É, a maioria a gente mesmo formou, cara. E hoje em dia, né, leva a nossa metodologia e tá ali. Cara, quantas pessoas são impactadas diretamente? Diretamente. E indiretamente, né? Então, quando a gente luta essa batalha, a gente tá levando um monte de gente junto. Quando o cara, às vezes, tá lutando essa batalha dele ali, que tá desgastando ele, e tem vários músicos que tão nesse... Que tão muita gente. Que tão nisso. Cara, ele tá... Ontem, eu tava conversando com um colega, e falou, parei, bicho. Depois de cinco anos, eu parei com isso. Porque a minha esposa falou assim, cara, se eu ver mais uma discussão sua, eu saio de casa. Porque, cara, você no almoço, tá respondendo o cara que te ofendeu. Você no jantar, tá respondendo o cara que te ofendeu. Eu ligo o Twitter, tu tá lá, bicho. Tem 500 comentários teus, mas você não tem o tempo. Tá lá, e ele tá falando... É, por quê, cara? Filho do cara tá lá, e o cara tá preocupado com alguém que tá brigando com ele. Não, e é uma coisa engraçada, cara, que... E eu falo isso, que eu acho que isso é muito engraçado, cara. Se você manifesta a sua opinião política, você vai receber dois comentários. Parabéns, precisamos de mais músicos se manifestando. Quem vota é igual você. Mas o cara que odeia o lado que você vota e vai dizer, pô, cara, de música você entende, de política você não entende nada. Só tem esses dois comentários. Ou, se não, parando de seguir. É! Não, virou o político, o cara vai ser, ó, parando de seguir agora. Não parem de me seguir, você nunca vai ver eu falar de política. Não, e aqui, cara, a gente não fala, porque esse vai ser um ano que vai ser chato com isso. Nossa! Então, cara, pô, quer falar sobre isso, cara? Tem um monte de lugar pra falar, vai ter um monte de podcast sobre isso. Aqui a gente vai manter intacto nesse sentido, cara. Nosso papel aqui é falar de música pra música, pra guitarra, a gente tá carreira. E tem esse papo, o cara aqui agrega, velho. A gente é um papo que... É somar, né, bicho? Não tá aqui pra discutir, é pra somar, né? Pra somar. É isso aí. Então, galera, é o seguinte, ó. Pô, papo bom demais aqui, cara. Eu acho que tem certeza que ele vai ser um dos melhores podcasts. Galera, vocês viram aqui embaixo o arroba lá do Instagram do... do Leandro. Também tem o canal do YouTube, então vocês podem conhecer mais o trabalho dele, os cursos, tudo mais. E, pra finalizar, não se inscrever ainda é um absurdo. Quem tá aqui já tá inscrito. outra coisa importante é compartilhar, né? Porque, às vezes, você tá em 500 grupos do WhatsApp e fica postando coisa que... Agrega. Que não agrega nada. É, cara, um papo desse aqui que a gente bateu, outra galera que já teve que tá pesada, gente da pesadíssima que vai estar aqui. Cara, você precisa compartilhar isso aqui. É de graça. Você tá compartilhando conhecimento, você tá fazendo um bem pras pessoas e você não faz ideia, né, cara? É isso aí. Então, galera, Deus abençoe grandemente até segunda-feira que vem, às 18 horas. Opa, valeu, gente.